Boa tarde, na verdade já há oito horas e um minuto e meio, então boa noite. Bom dia, vamos ver se a nossa amiga entrou, como vão todos, hoje será uma live interessante que vamos abordar vários aspectos importantes aí, bom, mas antes de mais nada, essa vai ser uma live chilena, com um excelente vinho Mila Kali, da Vinícola Vickia, premiada a melhor vinícola do planeta Terra em 2023, ou 22, eu não sei porque esse prêmio, talvez porque a casa deles é muito bonita, eu não sei, deve ser isso, cadê a nossa amiga Victoria? A Victoria, deixa eu ver se ela aparece aqui, porque, ah tá ali. Vamos lá, Victoria, deve estar aparecendo, pronto. Oi! Boa noite, tudo bom? Tudo. Já vi que tu tá aí com vinho, ó. É, um vinhozinho. Coisa boa. Mila Kali, não, mas tem água também, ó. Ó, também tô aqui com a minha, mas é água só. Sim, mas aqui também tem mais outra garrafa pra abrir depois. Ai, ai, ai. É pra abrir, como dizem aqui, molhar a palavra, né? Isso, molhar a palavra, né? Inclusive, pra eu falar em palavra, eu tô fazendo intensivo de gaúchesco, bagual. Ah, é? Intensivo nos vídeos. É, né? Eu tô seguindo lá o João Luiz Correia, né? Tá bom, né? Já descobri que toda vez que o gaúcho usa um chapéu e chapeia o chapéu, tem dança de vaneirão, né? No CTG. Então, estamos preparando os CTGs, né? E tu tá fazendo intensivo no pé de valsa, na vaneira, ou não? Não, não. Comandantes não dançam. Ah, duvido! Comandantes só comandam a estrutura. Eles não têm direito de dançar. Ai, ai. Duvido que não ficam com o pé, assim, arrastando um pouquinho. Sim, isso, sim. É que nem o maestro de uma orquestra. Ele fica só com a mão, assim. Mas ele não participa. Quem faz a instrumentação são os subalternos. Tem. Então, a gente só coordena aquilo ali e deixa o pessoal dançar e cantar enquanto a gente tá observando e fazendo a ronda, né? Afinal de contas, se você ver, o mapa tá atualizado lá no sul. Nós já estamos com 16 CTGs interdimensionais, outros simuladores de evacuação planetária, né? E já que eu gosto do Rio Grande do Sul, me foi dada a autorização de fazer a rapa de todos os artistas gaúchos pra manter operacional os holodec gaúchos lá fora. Gaúcho da fronteira já tem vaga, então. Sim, sim, então. Então, o Gaúcho da fronteira, o Mano Lima, o Chiro Missioneiro, o Porca Véia já foi, mas já tá sendo preparado, né? Então, a gente tá preparando, né? E fora aqueles antigos, né? Que são de uma época canteira que eu não conhecia. Então, eles estão me mostrando, né? Os cantores baguais. Agora, tô decepcionado com essa quantidade de gaúcho de apartamento que usa, faz mate na... 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 No Forte Stanley. Da Stanley. Caralho. Mas olha só, minha irmã veio de Uruguaiana. Eu nasci em Uruguaiana, que é bem... Na fronteira, né? Na fronteira. Gaúcho da fronteira também. Exato. E aí, minha irmã ainda mora lá. E aí, minha irmã veio com essa cuia da Stanley aí. Mas é boa, bichinha? Segura? Sim, mas lá em cima não entra. Porque tem que ser gaúcho raiz. Isso é uma cuia bagual. Não. Porra, outro dia não me apareceu num curso um cara com uma Einstein cor-de-rosa, colorida. Eu falei... Mas tem umas que fazem... Mas tu tem muita coragem, né? Tem umas que fazem até com pérolas fora, assim. Isso, é. É, é. Exato. Exato. Né? Então... Isso num CTG estelar não é aceito. Ah, não. Tem pra ir. O Egaúcho, o bagual raiz de apartamento tá fora. Não quero. Vai me fazer churrasco na... Como chama? Na... 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 Tu usa ar-fryer? Muito raramente. Muito... Por isso que ele tá pão de queijo. Pra ser velha, tá? Sincero, pão de queijo eventualmente. Muito pouco. Não é porque a... Eu não tenho, mas eu tô pensando em comprar. Não, ela quebra um galho. Ela quebra um galho. Só tem um segredo na ar-fryer. Não pode ligar ela no talo da temperatura. Porque aí ela carboniza o alimento e traz toxinas. Então, se ela vai até 200 graus, trabalha em 160, 150. Vai demorar um pouco mais. Mas ela não gera o efeito de carbonização do alimento. Que é o grande problema do ar-fryer é isso. É menos pior que o micro-ondas. Do ponto de vista molecular. Mas, né? A gente tava conversando porque fica muito bom, né? A comida, sim. E daí a gente tava conversando até o momento que vão descobrir que isso aí dá um câncer. É, pra variar. Pra variar. Então, a gente tem muitos problemas. É. Bom, então a gente... É o processo da Matrix, né? A gente vai falar hoje sobre três temas muito interessantes que vai cair a ficha de muita gente. O mais complicado de todos chama-se forma sofrimento. O intermediário, que for de tudo, forma sentimento. E o padrão que todo mundo conhece já da literatura tradicional, forma pensamento. Então, aqui vem um problema muito sério que é o seguinte. Quando você fala em forma pensamento, a gente fala em pensamento. Só que a gente esquece que nós temos emoções. Temos um processo hormonal endócrino. Então, todo pensamento é acompanhado de um sentimento. Aí que vem o problema. Então, esse sentimento pode ser raiva, ódio, amor, tesão, paixão, mágoa. Entende? Então, quando você gera uma forma pensamento... Por exemplo, vai fazer uma magia. Essa magia está carregada do quê? De amor, de raiva, de paixão, mágoa. O que tem ali? Então, você formatou um sentimento, que é uma forma sentimento, em cima de uma forma pensamento. Então, você está transferindo uma carga ectoplásmica com a nossa assinatura quântica naquilo ali. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala do traumatismo intrauterino, do traumatismo de infância, de adolescência, de uma pessoa qualquer, a gente tem processos na vida, que geram mágoa, geram mil processos. Aí a gente tem também um processo de memória celular que alimenta uma forma sofrimento e uma forma sentimento. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo básico. Segundo o Vaticano, Jesus morreu por nós. Então, nós somos culpados da morte de Jesus. Então, no cristianismo, a gente já nasce com um carma a pagar. A morte de Jesus, o filho de Deus. Agora, se você levar isso através da inquisição dos jesuítas e tudo que eles massacraram na nossa cabeça, você nasce com um conceito de culpa, que é passado na igreja, na catequese, em todos os processos, na qual eles te obrigam a você aceitar essa informação. Então, isso gera um sofrimento, que não é teu, mas você comprou o sofrimento. Então, você tem uma forma sofrimento, que você vai propagar para os teus filhos. Porque você é católico, você vai na igreja, você fez a cremação, será aquelas porras todas que tem ali, que é no seu nome e tal? E aí, o que acontece? Isso, a crisma e tudo aquilo ali. Então, você vai repetir uma informação kármica, que é uma forma sofrimento. Então, quando você associa a forma pensamento, o medo, a raiva, o ódio, o sofrimento no geral, você está potencializando a tua forma sentimento. Então, isso faz com que o teu campo áurico reverbere nessa energia. E isso faz a sintonização com o quadro obsessor das almas que morreram, que estão na mesma frequência. E aí, entra a questão das almas cobradoras. Por isso que muitas das almas cobradoras não são nossas. Estão na linha de socialidade familiar. Quem que se fode? A pessoa da família que resolveu cuidar da espiritualidade. Sobrou para ela limpar a família inteira e resgatar e encaminhar aqueles supostos ancestrais que podem ser hologramas, inseridos ao longo de toda a trajetória católica, cristã. Aí, a gente pode falar isso do judaísmo, do islamismo, de todas as religiões onde se formataram dogmas de controle. Então, é só para a gente começar a entender essas três variantes que geram um padrão de comportamento. O mais comum que a gente pode falar hoje no mundo inteiro. A forma sofrimento do karma. Ah, eu tenho karma para pagar. Se eu causei dor, eu vou sofrer. Então, aí vem aquele conceito. Sofrer. Eu tenho que sofrer para transmutar o meu karma. Essa é a maior forma sofrimento que a gente tem. Dali vai desdobrar um monte de outros problemas ao longo da nossa vida que vão gerar quadro concessor, vão gerar formas de pensamento, consentimento que vão continuar reverberando e potencializando ao longo das encarnações todo esse padrão que, na verdade, é o quê? Uma matriz. Uma lei, uma regra mentirosa, falsa, para ninguém sair da matriz do controle. Estava conversando com uma amiga esses dias sobre espiritualidade, né? E ela se interessa bastante sobre essa questão, assim, dos assuntos que vão além da matéria, né? Mas ela me disse o seguinte, a minha família é muito católica e eu sinto culpa por acreditar nessas coisas. É, exato. Então, para a gente começar a fazer uma desprogramação, é complexo porque eu tenho que fazer... Aí entra a hipnose, entra a regressão de vidas passadas, entra renascimento, entram mil técnicas de acordo com o perfil psíquico de cada pessoa. Que aí vem o problema. Nem todo mundo ressona bem com uma técnica X ou Y. Por isso que é difícil a gente falar, ah, apometria é a melhor coisa de todas. É uma das boas terapias, mas não é a única. A gente tem muitas outras. Por quê? Tudo vai depender onde aquela pessoa se encontra. De uma forma, vamos dizer assim, talvez... Não vou dizer uma forma mais harmônica, mas que ela veja um espelho naquilo ali que permita começar a tirar essas cascas, que é que nem uma cebola. Cada estrutura holográfica que forma sofrimento são cascas de cebola, são etapas. E cada uma delas é um layer dos processos internacionais. Então, se a gente pegar... Os templários massacraram todo mundo em nome de Cristo pelo Vaticano. Depois que eles fizeram serviço, o Vaticano foi lá e mandou matar todo mundo. Os romanos sentavam o cacete de todo mundo para controlar economicamente. Os gregos também não eram santos. Os egípcios também não eram. Então, quando a gente começa a ver a história da modernidade, sempre teve a questão de um dominador, um dominado, que passou a sofrer. E esse sofrimento foi transferindo hereditariamente para seus descendentes, criando um padrão metabólico no DNA dessas pessoas. Isso a gente pode identificar por raça. Então, aí a gente fala do estigma racial. Se você pegar... Desculpa o que eu vou falar, mas se você pegar um negro africano e você pegar o estigma, guerras e escravidão. Não tem como fugir. É verdade. Se você pegar muitos dos índios latinos inteiros, extermine a escravidão. Porque quando os brancos entraram aqui, o que não veio o escravo foi morto. Então, são estigmas que vão entrar na nossa linha de ancestralidade e vai se propagar na descendência genética e vai gerar o padrão de forma sofrimento. Esse padrão de forma sofrimento vai alimentar todos os processos holográficos reais ou não dos egumas e quiumbas no campo da gente. Inclusive as maldições familiares. É, isso é bastante interessante. Porque eu já peguei atendimentos de maldições, por exemplo, né? Onde foi identificado uma audição e aí a pessoa falou assim Nossa, mas parece que só eu recebi toda essa carga de dar maldição. Porque, sei lá, os meus familiares não têm as mesmas coisas que eu tenho. Então, isso faz muito sentido com o que tu trouxe. A gente, quando vai resolver limpar as questões e olhar para a espiritualidade, acaba pegando toda essa carga da nossa ancestralidade mesmo. E reproduzindo todo esse processo. É, e aí vem um outro problema que a gente tem que entender dentro de tudo isso. Quanto mais a gente desperta, a gente meio que carrega a família nas costas. E aí vem o nosso problema. A partir do momento que a gente carrega a família nas costas, no inconsciente, toda a família, os vivos e os mortos, joga abacaxi em cima da gente. Então, aí vem um grave problema. O que é nosso, a gente não consegue limpar, porque a gente está a vida inteira puxando a família. Mas o nosso processo pessoal fica estagado. Para que a gente não possa sair daqui. E esse é o maior problema. Eu vejo isso porque, assim, quando eu conheci o Canamblé e tal, para valer, o Luiz eu falei, olha, tem pipi no teu pai, pipi na minha mãe, que eu sabia que tinha. E aí a gente começou a limpar. Inclusive, quando ele fala, teu pai vai morrer. O que acontece? Teu filho mais velho. Tudo que é bucha de pai e mãe vem para o primogênito, normalmente. Então, a gente começou a limpar. E aí eu percebia que muita coisa, que era do meu pai, ninguém sabe se era dele ou do pai dele ou do avô, ninguém sabe. Mas eram cargas muito pesadas da história do Chile. E da minha mãe também. Entende? Então, eu percebia que muita coisa não era minha. Não tem nada a ver com isso. Até ainda mais que eu sou entrante. Mas eu respondia por tudo isso. Por quê? Porque eu estava usando um corpo com herança genética deles. Entende? Então, é complexo, porque quando você encarna, você compra um pacote kármico completo. E como que a gente vai aprender a dissociar isso da gente? Esse é o nosso maior obstáculo. Dissociar uma carga, vamos chamar kármica, de sofrimento, de sentimentos, que a gente carrega por uma questão hereditária. É, e eu acredito que a gente tome muito como uma verdade isso, né? Então, é bem essa questão. Isso é meu. E o que fez mais sentido para mim de... O pessoal deu uma pirada depois da live de sexta, né? Sim, eu vi. Porque gerou uma... É, gerou uma crise existencial coletiva. Mas eu achei muito interessante, olhando para essa questão das nossas memórias, seja memória celular genética, seja memórias passadas, porque toda memória é um holograma. Toda memória é falsa. Falsa. Quando você vai revisitar uma memória, por exemplo, aquele escorregador no parque de diversões que quando você era criança parecia gigantesco, você tem aquela memória, ela é falsa. Hoje ele já não parece tão gigantesco. Verdade, é. Então, assim, se você for pensar que tudo é um holograma, por que eu estou tão preocupada com meu pai que não fez o papel dele, pegando essa carga de sofrimento que daqui a pouco vem da minha mãe, que se sentiu abandonada? Por que eu estou carregando essas coisas? Se daqui a pouco eu posso simplesmente entender não, isso é um holograma. Eu posso soltar isso. Sim. Eu tenho uma outra amiga também que fala o seguinte, uma frase que eu gosto muito e eu repito, eu não te autorizo. Eu não te autorizo me colocar essa carga. Eu não te autorizo trazer isso para mim. Então, muitas vezes a gente autoriza e valida toda essa carga. Então, eu tenho autoimune que vem de uma questão genética. E a minha autoimune é uma doença muito rara, onde ela comete todas as articulações e órgãos. E hoje eu não tenho absolutamente nada. Mas por quê? Porque eu parei de validar a doença. E eu comecei a trabalhar as questões de formas, pensamentos que estavam conectadas da ativação dessa doença. Só que tem pessoas da minha família que têm lúpus, têm a mesma doença que eu tenho e elas não conseguem fazer esse processo. E eu entendo que isso envolve vários fatores. É uma questão de hábitos, é uma questão de cuidados em si. Mas parece que as pessoas ficam agarradas no sofrimento. Como se o sofrimento validasse aquilo que ela não tem que fazer para se movimentar. É, eu não sei até que ponto isso é uma zona de conforto, um comodismo para a gente não trabalhar e não limpar. Ou é um processo gerado por uma estagnação dentro do próprio mecanismo de autossabotamento da forma sofrimento. Pode ser as duas coisas que impedem que as pessoas saiam desse padrão e busquem uma motivação que vá mudar todo esse comportamento, todo esse, vamos dizer, layout que está no campo da pessoa. Porque eu vejo pessoas que conseguem transcender, mas são poucas, são muito poucas. É, na verdade, tem muita relação, é que tem muitos fatores influenciando, né? É a carga genética, é o quadro obsessor, e toda essa questão da forma sofrimento também, ela gera os miasmas, gera questões do corpo causal que vão atravessando gerações. Exato. Então, sim. Bom, eu acho que para a gente poder reverter esse processo, que a gente, cada um, deveria tentar, a primeira coisa é tomar consciência da questão dos hologramas e que muitos dos aspectos que a gente carrega de família não são reais. E mesmo que sejam, é passado. A gente tem que pensar no nosso presente hoje. Tudo que a gente planta hoje, eu vou colher amanhã. Agora, se eu plantar hoje com base numa mentira, num sofrimento, num holograma do passado, eu estou continuando o processo de sofrimento. Então, eu tenho duas coisas que levar em conta. Um padrão energético do passado que te induz ao erro, te induz a escolhas erradas, escolhas que vão gerar sofrimento. E o azar, que muitas vezes você tenta uma coisa e a coisa não flui. Por quê? Não é você que não está. É uma contingência de energias externas, pode ser inveja de pessoas, pode ser olho gordo, que estão no teu campo hoje vibrando para que as tuas coisas não fluam. Também existe e existe esse fator magístico. Agora, se isso está fora da questão e a pessoa determinada a mudar seu padrão e ela começa a tomar atitudes, escolhas de ordem progressiva, em algum momento ela corta o link com o passado. Então, esse passado que está numa frequência X não vai funcionar mais na vida dela porque ela está na frequência Y. E aí que as coisas se engatam e começam a caminhar. É aí que o ancoramento, as hierarquias, os guias conseguem otimizar essa nova frequência para ir para o novo layer. Muitas vezes... E como que... Muitas vezes o trabalho de EBO vai ajudar nesse sentido. Mas aí por que vai ajudar também? Porque tem a crença da pessoa, a crença dela. Ah, eu fiz um trabalho, um EBO, um Bano, um Canomblet, etc. Então, isso vai movimentar. Na verdade, não é só isso. O fator mental dela é que ajuda ela a entrar para uma nova fase. Não é só o trabalho. É a crença dela. Entende? Sim. Então, é isso. O trabalho de gerar força através da conexão com as entidades do ectoplasma envolvido. Exato. Então, é aí que a gente tem que talvez trabalhar os clientes nesse sentido. Às vezes, algo visual, por mais idiota que seja, a pessoa vem e acredita e ela mesma alimenta aquilo e a coisa começa a andar. E como que fica essas questões também? Porque a gente absorve muitas energias, né? Ou seja, formas, pensamentos. Então, seja, se você é terapeuta, o cliente vai lá na psicoterapia e desabafa um monte de coisas. Você acaba através do entrelaçamento, porque está na sua frente ali, absorvendo também um processo desses de tristeza, de sofrimento. Ou você está no trabalho, ou o ciclo de amizade que você anda, enfim. Tudo isso acaba gerando essas formas. E aí, como identificar aquilo que é seu e que está ali, daqui a pouco, intensificando o seu processo e aquilo que é do outro e como liberar isso, por exemplo? Então, esse é o nosso maior obstáculo. Porque, assim, é difícil você determinar o que é nosso e o que não é quando a gente está com a cabeça confusa. Quando você está com a cabeça bem clara, desunviada, você consegue observar, sentir e saber o que pertence a você ou não. Mas quando você está no meio do rei de moinho, você não vê nada, você não percebe, tá? Que é o grande problema de todas as pessoas que procuram um terapeuta. Estão desesperadas. Então, aí vem o nosso problema. Se você entrar na história do cliente, você entrou na energia do entrelaçamento, você puxou parte da carga. O que eu fazia quando eu atendia presencialmente? Chamava o meu ancoramento, eu saía do campo, eu virava um boneco do ancoramento. Então, por isso que eu nem lembro do que eu fazia. Eu simplesmente fechava os olhos, chamava o pessoal e começava a atender. E não me envolvia com energia. A própria anamnese do que a pessoa me falava, eu esquecia tudo. Então, foi assim que eu comecei a atender. Ou seja, eu era simplesmente um veículo do meu ancoramento. O que eu participava mais eram das cirurgias médicas, clínicas, que eu via o cara ser aberto, puxar aqui e tal, foi onde eu aprendi pra cacete na parte cirúrgica. Mas na questão do exorcismo, da exoncepção, etc., eu aprendi muito, obviamente. Mas eu não estava ali. Eu não interagia. Tanto que eu esquecia os casos. Muitas pessoas diziam, Rodolfo, você fez um trabalho assim em mim? Eu falo, pô, sabia, não lembrava. Que foi uma forma que eu fiz, talvez inconscientemente, para não pegar essa carga. Porque quando eu comecei a atender em 95, 96, eu não ia pra Candomblé, mal e mal e ia na Umbanda. Então, eu me virava indo pra Ilhabera, pro litoral, fazer meus banhos de cachoeira, mar, aquela coisa toda, mas sem o embasamento que eu tenho hoje. Mas eu sabia que ia me ajudar. Entende? Então, quando a coisa chegou num nível insustentável, o Starré colocou no meu caminho o Candomblé pra começar a limpar, pra valer, como tinha que ser feito. Entende? Então, o que eu percebo é assim. Se eu não interajo com a pessoa, a carga minha é menor. Porque eu não estou entrando no emocional dela. Eu não entro nem na forma sofrimento dela, nem na forma sentimento. Eu pego a informação, ouço a informação, jogo pro meu ancoramento e atendo. Entende? Então, dessa forma, eu posso dizer que o meu gradiente de contaminação era 2%, 1,5, 3, 4, quando muito. E como eu sempre estava indo pra montanha, escalar, banho de cachoeira, essas coisas todas, eu sempre me mantinha mais ou menos num patamar. Tanto que eu nunca peguei doença, nada. E é normal a gente adoecer quando a gente atende muitas pessoas. Baixa frequência, a gente começa a passar mal. Eu nunca tive isso. Mesmo quando tu começou a atender e que não tinha tanto essa abertura mediúnica. Não. Nunca tive esse problema. Mesmo com a quantidade de cursos que eu dou pra lá e pra cá, a quantidade de pessoas que passam por mim, eu sinto o vetor de vampirização. Eu sinto. Eu bloqueio. Uma das formas que eu tenho de bloquear é ser meio grosso com o pessoal, não dou espaço, o pessoal vem conversar, eu saio fora. Quando o pessoal quer me colocar de guru, eu já mando o cara tomar no cu na hora. No curso eu sou meio, não conhece, eu não dou abertura. Num lugar que eu sou mais aberto e flexível é no Rio Grande do Sul. Porque a cultura gaúcha é diferente. O gaúcho não passa, não vem te atropelando, assim, querendo arrancar de você as coisas. O gaúcho tem mais respeito pelas pessoas. Agora o resto, São Paulo, o resto, no Chile, então, o gaúcho é chucro. É, é chucro. O gaúcho fica meio assim, deixa eu ver se eu vou falar. Vamos levar o chimarrão deles. Olha, se o gaúcho está te oferecendo chimarrão, é porque ele foi com a sua cara. Então, várias vezes no curso eles vão lá com chimas e tal, o pior é que um dia chegou uma guria, uma senhora, né? E o mate dela tinha algo doce lá dentro, não sei o que que era. Eu experimentei e brinquei, mas isso aqui não é de gaúcho, isso aqui é de Argentina, de Paraguai, de Uruguai, mas não é de gaúcho. Alguma coisa doce, eu não sei. Ela colocou o mate com alguma coisa a mais e estava adocicado. Ela pôs, eu não lembro, ela falou pra mim o que era. Era uma erva, erva doce, alguma coisa, sei lá quem quer. Deve ser uma erva doce. É, mas isso não é gaúcho. Eu sou uma gaúcha, agora é que eu vou me demitir, não vou me deixar entrar no CTG. Eu sou uma gaúcha de meia tigela. Não sou uma gaúcha que faz chimarrão todo dia. Eu tomo chimarrão dos outros. Mas eu também não sei fazer chimarrão. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, vocês sabiam que o gaúcho é o fogo com maior índice no mundo de câncer no esôfago. É um número um. Por quê? Porque ele toma todo dia aquela porra fervendo. Ele não pode ferver a erva. Entende? Então, a gente tem que pensar que aquilo está fervendo, está descendo e está estourando as células do esôfago. Então, o certo seria fazer o chimarrão com 93, 94 graus ou deixar esquentar e deixar esfriar. Entende? Então, para mim, o chimarrão, quando o John leva para mim, ele fala, não faz fervendo não, que eu não gosto. Mas aí ele faz uma temperatura boa, que é super agradável. Eu chego a tomar duas térmicas por dia quando eu estou em curso do Rio Grande do Sul. Em compensação, é que eu não tomo porque eu não sei fazer. Eu já tentei, fiz um estágio, não dá certo. Fiz um estágio. Fiz um estágio, não rolou. Rolou. É que eu não tenho estigma chamado forma sofrimento de bagual gaúcho. Mas isso é um tema interessante que tu comentou. Existe um estigma de cada região que tem uma forma sofrimento específica também, né? Lógico, cada estado, cada país. Entende? Qual que é o sofrimento do paulista? Eu sei que o paulista não é paulista. Qual que é o sofrimento do paulista? O nome já diz. Paulista. Dentista cuida do quê? Desse abaixo. Deixa quieto. O Joe falou isso um dia para um paulista chato que estava reclamando de vocês porque vocês chamam o dinheiro de pila. A BR de faixa, não sei o quê. Eu quis dar uma licença em lá. O sinal é sinalera, não é semáforo. É, exato. Nossa, o cara nunca mais voltou. Até que não tem aqueles caras chatos. O Joe entrou com essa. Dentista cuida do quê? De dente. Então, paulista cuida do quê? Nossa senhora, o Joe não tem limite. Não tem. Foi muito cômico. Mas, assim, cada estado tem o seu estímulo. No caso de São Paulo, é complicado. É, porque São Paulo é uma cidade de imigrantes. A gente tem gente de vários países latinos. Temos nordestinos, retirantes do Nordeste. Temos mineiros. E outros lugares até da Europa. Então, é difícil você dizer que São Paulo não tem uma identidade própria. É diferente do Rio Grande do Sul, diferente da Santa Catarina, o Paraná, que são estados com uma identidade rural, tradicionalista, dos polacos, dos alemães, dos italianos, dos hispânicos. Ou seja, você encontra em cada parte desses três estados, que eu conheço bem, matrizes típicas da colonização. E aí você encontra o estigma de sofrimento de cada um deles. Aqui em São Paulo é uma zona. Lá para o Nordeste, a gente tem o que mais me marcou no Nordeste quando eu dava curso lá, principalmente em Recife e Fortaleza. É o massacre dos jesuítas contra o nordestino e os índios no Nordeste. Eles têm uma carga muito forte dos jesuítas. Tanto no astral, quanto no nível físico. E eles são gente super boa, super simpática. O nordestino é muito simpático, é muito acolhedor. Só que eles têm esse recalque, esse peso do catolicismo, do massacre jesuíta, do sofrimento, do sofrimento do karma. Eu estou aqui para sofrer, eu estou aqui para... Sabe? É muito marcante. Já no Rio Grande do Sul, é curioso, porque a maior parte das pessoas que fazem curso comigo vem do espiritismo. Ou não tem religião. É aquele, ah, sou católico, pode dizer que sou católico. Mas não é aquela coisa marcante. Agora, o que a gente mais vê no gaúcho? Lida, trabalho, sair para frente, fazer acontecer, ganhar dinheiro, construir a família, construir a casa, manter o lar. Então é outra cultura, porque é uma cultura de colonização. Os italianos e os alemães vieram para conquistar o Estado, trabalhando. Tanto que uma das coisas que mais causa inveja no brasileiro inteiro é que o gaúcho é trabalhador. Quem levantou as lavouras e todo o gado no Mato Grosso do Sul e do Norte? Gaúcho. Quem que abriu a Amazônia para fazer plantação e gado? Gaúcho. Porra! Uma vez eu encontrei gente reclamando o gaúcho em Belém porque os gaúchos trabalham e o resto coça o saco. Isso é uma verdade que dói para muita gente. Então esse é um dos aspectos que eu tenho muito respeito e admiração pelo povo gaúcho. Onde o gaúcho chega, a coisa funciona. Porque ele vem dessa questão do colonial de acordar às cinco da manhã, pegar o cavalo, a boiada e fazer acontecer para ter o que comer depois. Isso é a união da cultura bagual gaúcha. Entende? Então isso para mim é muito bonito e é uma coisa que eu honro. Agora isso não é nos outros lugares, não é assim. Entende? Então o estigma do gaúcho é diferente. É muito diferente. Estou falando, eu fui fazendo umas conexões assim até... A gente traz tendências, tendências específicas. Então até onde você, no quadrante que você encarna, por exemplo, no estigma, Rio Grande do Sul, Nordeste, etc. Isso também pode ser em função de uma tendência que você trouxe. Então é bem possível que, por exemplo, quem encarne no Rio Grande do Sul, como tu trouxe, que tem mais essa personalidade, essa tendência, isso já traz, inclusive, das suas jornadas anteriores. É. Alguém... Eu lembro que quando eu visitava a Casa do Jardim para dar palestra, alguém me comentou que, segundo algum espírito, eu não estava ali, uma grande parte do povo gaúcho eram romanos reencarnados. E os romanos sempre foram guerreiros e conquistadores. Até faria sentido. É. E traz bastante aqui. que é muito forte essa questão, principalmente no interior, das bases militares. Exato. Então se tu vai em Uruguaiana, tem um milico em cada esquina. A galera se alissa, vai, sabe? É, agora é triste, porque agora tudo melancia, né? Melancia. Como assim? Na Uxha melancia. Tu não viu a charge do uniforme dos militares brasileiros agora? Não vi! Não, se eu achar, mandaram pra mim, eu te mando. Tá. É um milico com um corpo de melancia. Meu pai. Mas pensa o seguinte, vamos pensar na questão do arquétipo. Os italianos que fugiram antes da Primeira Guerra Mundial, daqueles rolos que aconteceram. Vieram pro Sul, em 1800 e pouco. Bento Gonçalves, todo aquele pessoal conquistar e construir um paraíso que lá não tinha. O pessoal que fugiu da própria Primeira Guerra Mundial, né? Porque antes da Primeira Guerra Mundial já se passava fome. Após a Primeira Guerra Mundial a fome era direto. Então, o que acontece? O pessoal chega, seja italiano, alemão, austríaco, espanhol, francês, etc. Eles chegam com uma mão na frente e outra atrás, pra trabalhar. Então, se cria um estigma, se eu não trabalhar, eu morro. Porque isso já tá no padrão das guerras da Europa. Entende? Então, por isso que isso é um arquétipo. Então, a gente pode pegar o arquétipo. Qual que é o padrão de sofrimento do gaúcho? Eu não conheço muito pra falar, mas aí vem a falta de trabalho. Eu vejo a rigidez, né? A rigidez. Então, tem que trabalhar muito pra conseguir as coisas. Então, ele não consegue soltar o controle. Ele não consegue... Ele é controlador, isso é verdade. Controlador, exato. Machista pra cacete. Em geral, é muito machista. Em geral, é muito machista. Então, isso é o quê? Memória celular das guerras europeias. Entende? Então, isso gerou um arquétipo. Entendeu? Isso hoje tá no padrão metabólico de todo gaúcho atual. Mesmo do gaúcho de apartamento, que é Nutella, ele tem esse registro do passado. Se a gente pegar, por exemplo, qualquer outro país, se a gente pegar a história pregressa dela, a gente vai entender o porquê que aquele país, a sociedade hoje tá sofrendo assim, assim, assim. Porque aí você vai entender o arquétipo que foi formatado de sofrimento social e, consequentemente, as emoções e os sentimentos que isso tá inserido no processo que vai formatar a realidade deles. Porque as nossas realidades são as nossas escolhas. Cada escolha que eu faço, ele tem um efeito colateral. Só que eu faço escolhas com base na minha consciência. Só que a minha consciência é uma programação emocional que tem a ver com trauma, intuterino, com trauma do meu padrão de sofrimento que vem de avô, pais, bisavô, tataravô, etc, etc. Então, eu tenho que olhar, quando eu olho pra minha ancestralidade, pra minha descendência também. Pra entender qual que é esse padrão da minha descendência, se é alemã, se é espanhola, se é judia, enfim. E aí eu consigo entender qual que é a minha tendência também. Porque eu vejo muito isso e é algo que eu sempre me questionei. Porque, pra algumas pessoas, é tão fácil ter disciplina, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, é difícil se conectar, deixar as coisas fluírem. E pra outras pessoas, é totalmente oposto. Tem gente que vive assim, deixa a vida me levar, mas quando fala em disciplina, em comprometimento, em fazer prática, etc, tem uma dificuldade tremenda. E isso tá relacionado com esse processo também. Então, assim, quando a gente fala de terapias, como que a gente vai isolar a forma do sofrimento de uma pessoa? Eu acho que a chave é a anamnesis. Conversar com a pessoa, pra ter uma... Aí entra toda a parte da psicologia, pra gente ter um direcionamento. Mas é aí onde nós ficamos vulneráveis do ponto de vista de contaminação. Porque a gente entra no emocional. Eu passei por muitas fases no meu atendimento. Então, no começo, atendia a cada 10, 15 minutos uma pessoa, próximo, próximo, que nem o Jô de Deus, era a fila. Aí depois, com calma, atender menos gente pra cansar menos. Aí comecei a reservar uma hora pra cada pessoa. A terapia em si, o tratamento é 20 minutos, 25 minutos. O resto era conversar com a pessoa. Pô, teve uma vez que eu caí no chão, desmaiei quase com tanta merda que a pessoa descarregava em mim. Aí eu comecei a me dar conta que esse negócio de marcar uma hora de atendimento não era legal pra mim. Porque as pessoas ficavam me encontrando a vida inteira delas, a vida inteira, da família, de tudo que tinha dado de desgraça. E eu começava assim, derretendo a cadeira, sabe? Descer assim. Me dava sono. Eu cheguei a cair duas vezes no chão. De tanta carga das pessoas. Pô, não tá legal. Aí eu cortei essa parte, meia, meia hora. Faço a terapia. Tchau, pessoal. Quem tá com dor, tá com doença, sim ou não? Tá. Ah, tô com dor. Tá, beleza. Tranca, maria boa. Vamos ver o que que tem. E assim eu comecei a encurtar e aumentar o número de clientes e encurtar o tempo. Pra não entrar nessa ressonância. Então, é complexo, porque a gente quer ajudar uma pessoa, porém, a gente tem que lembrar que existem gatilhos daquela pessoa que são ressonantes com, não talvez o nosso, mas o da minha avó, da minha bisavó. Vamos pegar, por exemplo, você tem herança espanhola. Aí tu tá atendendo uma pessoa que também vem de alguém da Espanha. Você não tem nada a ver com ela, mas vamos supor que tua bisavó tem um histórico de ressonância com a família dessa moça. Na hora que ela entrou nessa frequência, essa frequência vai atrás da frequência da tua bisavó. E você puxa a carga pra você como ancestralidade. Entende? Esse é o pepino. Quando a gente quer fazer um atendimento bem feito nesse sentido, a gente tem que estar muito bem calçado. É aí que entra na sala de atendimento ter tronqueira, ter assentamento. Não uma tronqueira, mas duas ou três. Tem que ter as ferramentas pra deixar aquilo tudo ali e não com a gente. Mas é interessante porque o que é perceptível é, se você faz o atendimento só energético, sem a expansão da consciência, o resultado ele acaba. Pode ser que uns dias, umas semanas melhorem, mas depois volta não. Porque a chave tá na expansão da consciência, no fim das contas. Exato. Por isso que tem gente que acaba ficando dependente ali do reiki. Ah, se eu vou ter que ir no reiki de novo, vou ter que ir no reiki de semanal, porque se eu não for no reiki eu fico estressado, eu fico ansioso. Porque não expande a consciência, que aí entra naquilo que a gente falou na sexta-feira de se tornar o co-criador da realidade. E aí cria as dependências. Exato. É, porque as crenças também geram outro fator. A dependência é justamente por uma crença. Alguém tem que me ajudar. Então a gente se torna o quê? Basicamente, saco de pancada dos nossos clientes. Quando eu atendia, eu nunca fui de passar o meu celular pra ninguém. Mas às vezes o pessoal da clínica passava, pô, três da manhã os caras me ligando. Duas, duas e poucos, várias vezes. É que como eu deixava o telefone no silencioso, eu não dava conta, mas eu vinha ali. Ligação não atendida. Duas e meia, três, seis e meia uma vez, eu me ligava às quatro da manhã. Então, porque a pessoa acha que eu vou resolver o problema. Eu vou tentar ajudar, mas não quer dizer que eu tenha a chave do problema dela. É a mesma coisa pro pai de santa. Às vezes eu tava com o Luiz, a gente falou, uma vez eu viajei, a gente foi pra Fortaleza, as mensagens maranhenses, eles deixaram o celular desligado uma semana. Quando o Luiz ligou o celular dele, ele me mostrou duas mil e seiscentas mensagens no WhatsApp dos clientes dele. O Efraim tinha quase mil. Porra, é pra surtar. Isso é vampirização. Não tem como viver desse jeito. Entende? Então, é complexo, porque a gente quer ajudar as pessoas e a gente acaba se afundando com elas e não percebe. E aí que você acabou indo mais pros cursos, porque, no fim das contas, ensinar acaba auxiliando de uma forma diferente na expansão da consciência. abranjo mais do que atender uma pessoa de cada vez. Então, o que acontece? Eu nunca gostei de atender. Porque eu nunca gostei de ter interação com pessoas. Eu sempre gostei de ficar no meio do mato, não com pessoas. Então, eu comecei a atender porque o Starher me obrigou. Eu lembro que tu falou que ele te obrigou a fazer reiki também. Sim, o curso de reiki. Eu não ia fazer o curso. Tanto que quando o Larião veio com o papo e tu tem que fazer, tá, já tem que encher o saco. Tá bom. Então, eu quero nível 1, 2, 3 e 4. De uma vez só e vocês vão pagar a conta. Eu não vou pagar essa porra, não. Aí eu troquei o curso do Master por um programa de rádio na Mundial. Eu tinha programa na Rádio Mundial. Então, aí eu troquei, fiz a permuta, fiz o curso e eu vi que o curso não tinha base nenhuma. Porque o pessoal dá curso sem ter conhecimento. A maior parte das pessoas se autodidais, é só Master Reiki. Eu falo, porra, Master Reiki é a mesma coisa que nada. Se você comparar tudo que a gente tem que aprender na acupuntura, no MTC, metafísica, na alta magia, na Umbanda, na Kimbanda, no Candomblé, o que é o reiki? Nada. E a iniciação é do coronário, né? É errada. Porque você tá mexendo no oubido da pessoa. Por isso que tem tanto assédio de mestre em cima dos alunos. Uma porrada. E é assédio financeiro, assédio de poder, além do assédio sexual. Entende? Então, por isso que eu mudei tudo. Se você pegar as minhas cursas, ele é uma emaranhada de tudo. Porque ali eu dou aula de Umbanda, de Candomblé, de Magismo, de Física e de Reiki. Tá tudo misturado. Eu juntei tudo de uma forma linear. Mente, vamos dizer, linear entre aspas, vamos dizer, ascendente por cada nível, né? Justamente pra desprogramar de forma lenta a forma, sentimento e sofrimento que as pessoas carregam. Porque, na verdade, o que eu tenho que fazer é, basicamente, desprogramar os conceitos do passado. Olha que interessante como o ser humano tá mudando. Ano 2005, 2006, por ali, eu não lembro direito. O Sarrer baixou na iniciação do ácido, que foi do Cura 1. Aí, não sei que história, uma moça perguntou pra ele sobre a história de Jesus. Se Jesus tinha ou não sido crucificado. Aí o Sarrer falou, não. Não é da forma que vocês entendem a crucificação. Mas como? Não é possível. Jesus tinha que morrer por nós. Sim. Aí ele perguntou, mas que diferença faz se Jesus morreu ou não morreu na cruz? Vai ou ter algo na tua vida? E aí a moça começou a soluçar e não tinha resposta. Entendeu? Hoje, quando eu falo nos cursos que Jesus nunca foi crucificado, o pessoal, Ah, porra, que interessante se a pessoa hoje aceita essa possibilidade. Há 10 anos atrás, ou vamos colocar 15 anos atrás, não. Isso é impossível. Não tem como. Então você percebe que a mente das pessoas estão abrindo. Quando surgiu o filme Matrix, e eu falava nos cursos que o nosso processo de transição é uma Matrix, que tem corpo clonado, tem corpo criogênico, as pessoas não entendiam. Precisaram dos filmes pra começar a fazer o encaixe das informações. Então hoje, quando eu falo num simulador quântico, o pessoal até que aceita. Por quê? Porque já tem o filme Matrix, tem quatro Matrix, tem o Westworld que fala da mesma coisa, tem o Periférico que fala da mesma coisa, e o décimo terceiro andar. Então hoje você tem vários filmes que retratam essa informação. Então fica o quê? Aceitável a informação. Porque tem um modelo já na rede. Quando você não tem um modelo na rede, eu não tenho como aceitar a informação porque eu não tenho referencial. Porque aí entra, mais uma vez, forma pensamento, ou a gente pode falar de formulograma. O que é a formulograma? As matrizes dogmáticas da religião, que formaram padrão holográfico, tem que ser assim, ponto final. Acabou. Eu achei bem interessante e até um pouco chocante. Eu estava lendo aquele teu livro, Experiência Morontial. E é bem interessante como traz essa quebra de padrões entre como a religião foi formada através dos interesses vindos de Saratém, de trazer esses dogmas e aprisionamentos, e como, na verdade, o que a gente tem hoje dentro da religião chamado de Satã, foi, na verdade, um ser que veio através de Anhotaki para quebrar esses padrões e trazer a libertação. Só que, se a gente for olhar na fervorosa religião católica, por exemplo, meu Deus do céu, é horrível. É horrível. As falas que a gente tem, né? A gente tem mania de falar, meu Deus do céu, graças a Deus, sabe? E se você olha ali essa estrutura, você fica chocado com esse tipo de entendimento. É interessante porque, assim, eu tenho vários livros apócrifos aí, e às vezes eu dou umas folhadas, né? Existe uma história muito interessante sobre Satã, especificamente. Eu não lembro se é no Cúpito de Sofia, ou é no Apócrifo de São Marcos, eu não lembro. Eu vou folheando, não lembro, há muitos anos. Então, nessa escrita ali, eles escrevem que Satã, ou Satanás, era um anjo enviado por Yavé para estar entre os humanos. Acho que ele desceu primeiro em Sodoma, Gomorra, e depois em outros lugares, que eu não lembro direito. E a função dele era gerar a tentação entre os humanos dos sete pecados capitais, para ver quem, de fato, vivia conforme os mandamentos e as regras daquele Deus. Então, eu tinha a questão da luxúria, da gula, do ego, que são os sete pecados que eu não lembro de cabeça. E a função dele não era maltratar ninguém. Ele induzia a pessoa nos testes, para ver se eles tinham índole, postura, caráter. E assim eles iam sendo marcados. Esse segue as leis de Deus. Esse não, esse não, esse sim e tal. E dessa forma, segundo as escrituras, Satã foi separando os justos dos impuros para Yavé. Então, nessa interpretação, Satã não era o demônio. Ele era um fiscal. Ele era auditor. Auditor. Aí você vê como foi totalmente convertido, como se fosse uma coisa horrorosa. O que dá para entender do teu livro é que, na verdade, ele veio para ajudar a limpar a bagunça que o Saratém tinha feito e auxiliar, através da quebra de padrões religiosos, na libertação. E hoje faz muito sentido, se você for analisar, porque a gente tem muito dogma religioso, muita crença religiosa que nos mantém no aprisionamento. Então, qual que é o interesse de jogar contra todas as pessoas que falam o oposto? Por isso que foi criada a imagem de Satã, de Lúcifer, de todas essas estruturas. Exato, para afastar a gente da verdade. Da libertação. O que eu estou ficando bem impressionado é a quantidade de informação na internet que eles estão jogando para massacrar a gente a nível de deixar a gente louco. Terra Plana, Teoria da Conspiração. Estão jogando tanta coisa assim. Algumas são reais, outras são totalmente fora, sem pé nem cabeça. Então, o pessoal está ficando surtado. Surtado totalmente. Então, a gente tem que ter muito cuidado para discernir o que a gente escuta. e, sabe, assim, não só discernir. Tem muita porcaria, tem muita coisa, que talvez seja até verdade, mas não vai mudar a nossa vida, não vai mudar a nossa trajetória. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Que nem o pessoal outro dia me perguntou, mas, Rodrigo, o pessoal foi ou não foi a lua? Olha, na minha perspectiva, foi. E mesmo que não tenha chegado, qual que é o problema? Isso não vai alterar meu crescimento, meu caminho, porque eu não tenho nada a ver com a viagem na lua. Não altera a minha vida. E as pessoas estão procurando, na verdade, excusas ou distracionalização para não cuidar do seu processo pessoal. Então, enquanto a gente ficar preocupado... Pois é, se a gente ficar errado, né? Exato. Se a Terra é plana, é redonda, é quadrada. Se a lua é quadrada, é redonda, vermelha, azul... Você está perdendo tempo e energia em algo que não vai fazer você melhorar como ser. Vai impedir de você ascensionar. Quanto mais a gente se foca no externo, o teu trabalho pessoal de ascensão e crescimento está sendo interrompido. E a gente não tem tempo. Sabe que uma coisa que fez muito sentido para mim, e aí também quero saber a tua opinião, depois de entender essa informação de que tudo é um holograma, até comentei contigo que, na verdade, até esse processo que a gente recebe de missão que é descrito através da numerologia, astrologia e outros estudos, de certa forma, isso é uma programação, só que a gente acaba se perdendo nisso, acreditando que essa missão precisa ser para fora. Então, fica buscando sempre esse processo de viver para fora, tapar esse vazio de alma através de uma missão. Então, qual que é o meu lugar no mundo? Qual que é a minha missão? E isso faz cada vez mais a gente se afastar do nosso processo. Então, até eu respondi uma pergunta esses dias, né? Ah, como... Eu recebi uma pergunta. Eu sou sacerdotisa da Umbanda. Como viver a minha missão e ao mesmo tempo sem me perder? E aí, o que eu falei para ela é assim, olha, vive o seu processo interno e transborda as suas experiências para o estar. E aí, veio outra pessoa e me respondeu o seguinte, ah, mas se a gente não tem missão, a gente se sente angustiado. Mas isso é um padrão também, é um holograma. É um holograma porque foi gerado na consciência religiosa do mundo que a gente tem uma missão em relação a uma cobrança do plano maior, seja de Jesus, seja de Gautama, seja dos orixás. Ou seja, é plasmado isso no nosso subconsciente. Ah, você tem uma missão. Tu tem que trabalhar com orixás porque você tem que fazer o contrato, cumprir o contrato que você tem com eles. Isso tudo é mentira. Seja parte do princípio que uma grande parte dos orixás e das entidades são botes do sistema para manter o sistema operacional. Hoje, eu conversava com minha filha e ela me perguntava sobre o que acontece quando ocorre um aborto espontâneo ou propositado de uma mulher. Falei, ah, bom, pela religião, uma paulada. Por nós, ela é em cima nenhuma. Por quê? A alma não morreu. Você só retrasou o processo dela e ela vai encarnar em outro momento. Entendeu? E quando você deixa uma criança nascer, você está pondo mais um na matriz de controle, no layer físico. Então, para a anarquia espiritual não existe o aborto. Existe o atraso de um processo que pode acontecer em uma realidade paralela. Agora, o que acontece? Como a gente tem o processo da culpa, você puxa aquela alma no teu campo pela culpa e ela vira teu obsessor. Não porque ela quer ser teu obsessor. Você está puxando ela por causa da... Solta aquela alma que... Exato. E isso é uma programação religiosa. Aí, a gente entra em Aminho Xurongá. Porque, segundo o Canambé e Aminho Xurongá, que é a grande mãe Terra, quando... A coisa mais bela do universo é quando uma alma vem para a Terra. Ok? Só que aí, a gente está falando novamente do simulador quântico encarnacional, que é um Iá. é uma programação que foi gerada em cima da consciência do sagrado feminino, uma consciência Oxurongá, ou Gaia, ou Pachamama, que é a grande mãe, que toda criança é sagrada. Ok? Mas você não é obrigado a ter uma criança. É o que eles falam. Toda mulher tem que ser mãe. Por quê? Se isso é uma programação que Inanna implantou na Terra. A religião traz isso, né? Exato. E esse é um dogma. Então, aí, a mulher está dentro de um padrão de forma sofrimento por causa dessa cobrança. A maior parte das mulheres que não têm filhos, que já estão adultas, ah, minha filha é um desgosto, meu filho é um desgosto, me trouxe um neto até hoje. Pô, cansei de escutar isso. Olha! Não é fácil. Porra! É um padrão religioso. Entende? É foda. E acaba gerando, de certa forma, mais aprisionamento, né? Aprisionamento e atrito. Por quê? Porque um pai gera o quê? Cobrança para o filho ou para a filha. Então, o que acontece? Ele não se realizou com o seu filho porque o seu filho não fez a profissão que ele queria ou não teve os netos que ele queria, não sei o quê. Porque, no fundo, o que o velho quer? Ele quer ter um neto para brincar, para lembrar dessa época de infância. Agora, ele esquece que ser pai e mãe é uma puta responsabilidade. Ainda mais hoje em dia. Entende? Entende? Então, é um padrão de sofrimento. E quando a gente quer sair desse padrão de sofrimento, você tem que bater de frente com a própria família, com todo o sistema que te prende. é difícil. É difícil. Por isso que limpar a ancestralidade é difícil quando você ainda mantém relações com a família. Quando você se coloca nesse lugar de salvador da família também. Pior ainda. Pior ainda. Então, quando você entende, você faz o corte, consciente, todo o quadro da sua família já caiu ali. Ele parou de te ressonar porque você mudou de Leia. É o que eu fiz. É bem delicado, sabe? Quando algumas pessoas vêm com esse padrão assim. Nossa, mas como que eu não vou ajudar, por exemplo, o meu irmão que está ali, sei lá, enfiado nas drogas ou que acabou entrando em processos de sofrimento, enfim. Mas aí... E é uma linha muito tênue, né? Exato. Mas é o que eu falo. A escolha dele. Eu não concordo com ele. E aí você se sente culpado porque tem uma programação que você tem que sempre ajudar. E eu não concordo porque, assim, eu tive tudo na minha vida para ser um drogado. E não sou. Nunca pus uma porra de droga na minha boca nem cigarro, nem ayahuasca, porra nenhuma. Nada. Se eu posso, por que meus irmãos optaram por fumar merda e eu etc, etc? Um já morreu. Não chegue o Ivan. Tanto que isso contaminou de AIDS por causa de seringa, essas porra todas. Mas, assim, se eu tiver a integridade de fazer as escolhas certas, por que eles não tiveram? Falha de caráter. Por quê? Forma sofrimento. Ah, tadinho de mim, meu pai me abandonou. Foda-se, me também fui abandonar pelo meu pai. Só que eu saí para cima. Então isso vem do quê? Do caráter. Vem da alma. Aí que vem o problema que as pessoas não entendem. Eu tenho três tipos de alma no universo. A alma, que é uma empreendedora, que ela sempre vai ser o líder em tudo, porque é da sua essência ser um empreendedor. A alma, que é aquele que está sempre pesquisando. Ele não é um empreendedor, mas é aquele que pesquisa, que busca, que não sei o quê, que quer saber tudo. Buscador. Buscador. E o terceiro, que é o deitado, o acomodado, que quer tudo de graça, tudo pronto, que é a maior parte da população. É a maior parte que representa o comunismo no mundo inteiro. Entende? Então o que acontece? Olha a situação do mundo, a situação das nossas crianças, a situação dos gaúchos Nutella. É um exemplo. Porque eu comparo o gaúcho tradicional com o Nutella de hoje. Porque as pessoas não entendem. Gente, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu conheci o Rio Grande do Sul no ano de 96, que eu já ia dar curso e palestra em Recife, em toda aquela região, foi a limpeza. Você não vê papel de lixo no chão no Rio Grande do Sul. Você não vê gente escarrando, cuspindo no chão no Rio Grande do Sul. Quando eu fui para Canela, Gramado e a Serra Gaúcha, eu falei, caralho, isso aqui é Europa. Todas as casas com flor bonitinha, pintada, janelinha pintada, sabe, tudo arrumadinho. Pô, vai lá para o Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil. Eu falei, caralho, eu falei, cara, isso aqui é outro país. Então, as pessoas não me entendem porque eu vejo tudo isso e isso reflete o quê? A alma e a consciência humana. Se você é incapaz de manter a tua casa limpa, como você está espiritualmente? Dói? Esculpa. escutar isso, mas é verdade. Mas é? Essa é uma questão importante. Curitiba também é uma cidade limpa. Tá? Santa Catarina também. Entende? Então, o que acontece? Por exemplo, tu vai para uma praia, qualquer litoral, do Paraná para baixo, tirando os estrangeiros de merda que entram para sujar, você não vê sujeira, tu não vê nada, nem um cigarro na areia. quando chega os hermanos, fica merda, tá? Que são outros mal educados. Agora, vai lá para o Nordeste, vai para as praias de São Paulo, lá para cima. Cara, ela tinha de Coca-Cola, de cerveja, de tudo, até camisinha jogada na areia, porra. Então, aí você começa a entender o que é chamada pobreza espiritual. Então, nesse aspecto, eu honro o Sul, do Paraná para baixo, porque eles são pessoas que têm uma outra cultura. Eles sabem que o meio ambiente interage com a gente. Então, essa pobreza de espírito varia de lugar para lugar. E isso repercute na nossa vida diretamente. Ação e reação. Se você não respeita um deva, uma planta, um rio, uma praia, uma árvore, como que você quer ser respeitado pelos devos, pelo durexado do planeta? Entra a máxima que tu sempre traz. Eu não faço ao próximo aquilo que não queres a ti mesmo. É. Entendi. Então, foda isso. Algo que tu trouxe que é batata e assim, faz as pessoas pensarem mesmo é que elas não se lembram que o externo é apenas um reflexo do teu mundo interior. Exato. Então, às vezes, você quer uma vida melhor, você quer prosperidade, você quer uma vida mais harmônica, mas é bem isso, você não cuida dos pequenos detalhes. Então, a sua casa é um lixo, você levanta a cama, fica bagunçada, você não se cuida fisicamente também e isso é apenas um reflexo do seu padrão mental. Isso é algo que eu tenho gostado muito de estudar, sabe? Até porque eu coloquei aqui no meu mapa de visualização que até o final do ano eu vou ter gominhos no meu abdômen. É uma meta. Faz uma lipo. Olha, eu estou treinando e fazendo treino extra todo dia, hein? Desse jeito, teu marido vai ficar enfilmado, hein? Não, mas olha só, eu botei o abdômen de tanquinho aqui, botei minha cara colada ali. E aí, e aí eu comecei a estudar mais sobre esse poder da mente, né? E o quanto padrões mentais que ficam naquela estrutura de que eu não consigo, não é possível, é muito difícil, é só para quem tem genética ou só para quem tem tempo, etc., nos limitam e acabam nos sabotando para que a gente chegue no resultado desejado. Exato. É complexo, porque assim, você falou, a gente se sabota, entende? E eu concordo plenamente. A gente acha desculpa, ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho tal coisa. Então você se sabota e altera a tua agenda com base num auto-sabotamento para não atingir teus objetivos. Você vai deixando os objetivos para trás. Isso é verdade. É complicado isso, mas é fogo. Eu nunca esqueço que muitas grandes brigas que tem entre meus pais, pelo pouco que eu lembro, é que meu pai sempre foi mutativo, montanista, caminhava, fazia esporte, não sei o quê, principalmente montanismo, né? E minha mãe no começo fazia tudo, depois não queria saber nem nada, ela só queria saber de meditar e estudar, meditar e estudar, engordou em um pacacete. E meu pai sempre foi mutativo. Então, isso gera uma questão complicada. Por quê? A gente tem que entender que o metabolismo corporal tem a ver com o corpo são e mente são, com a do vetor de glicação. Quanto mais obesas a gente se encontra, quanto mais glicada a gente se encontra, as nossas percepções da plasticidade neurônica vão caindo. Isso é neurociência, isso já está comprovado. Então, se a gente mantiver um corpo saudável, não precisa ter gominho na barriga, mas um corpo saudável, o nosso gradiente de glicação neurológico cai. Então, você mantém uma sinapse cerebrais numa conexão extrafísica muito melhor. A tua intuição melhora, a tua conexão com os teus guias melhora. E as pessoas não entendem. Então, o gradiente de glicação que está no nosso sangue, nas nossas células, vai para o cérebro e a gente perde a conexão com o plano maior. É aí que que entra o animismo. Tem muita gente que deixa de incorporar porque o corpo está uma merda. O orixá não consegue acoplar mais. Aí a pessoa quando vê que o orixá não chega, começa com o animismo. E aí você vê que o trabalho do cara começa a despencar, porque uma pessoa com o animismo não vai fazer conexão com as hierarquias e não vai ter como atender o público. Então, ele começa a falsificar os orixás. Isso é muito comum. Então, quem não cuida do corpo, quem não cuida do metabolismo, e assim, não precisa fazer crossfit, gente, sai para caminhar uma hora, uma hora e meia por dia, caminha, vai, seis, sete, oito quilômetros, já vai ajudar. Até para o próprio professor cardiovascular é muito bom. Aprende a... Faz uma árvore ali do Terry. É. Isso é uma beleza. E a mesma coisa é com relação à alimentação, gente. Eu sei que tem muita coisa gostosa que dá vontade de comer, eu sei. Só que a gente tem que entender que hoje tudo que a gente come está contaminado. Então, o detox é uma coisa que a gente tem que fazer com certa periodicidade. Só que o detox bem feito tem uma orientação médica. Não adianta fazer um detox mal feito que vai ser pior a emenda com o soneto. Por quê? Um detox mal feito você se desmineraliza. Você perde eletrócitos, você perde glóbulos, etc., do sangue, conforme foi feito. Então, não é chegar aí, ah, eu vi na internet. Não é assim. Por isso que existem os médicos, profissionais da saúde. Ou um bom nutrólogo. Ou até uma nutricionista, no caso, que eu compartilho coisa de muita... Nesse Instagram, eu estou sempre compartilhando coisa de nutricionista. As pessoas fazem contato. Tem várias. O pessoal entra em contato, que nem a... O nome dela, ela está aqui com a gente. A Paulinha, o pessoal entra em contato com ela, que eu comecei a compartilhar. Justamente, porque tem coisas que as pessoas me perguntam, eu não tenho a mínima ideia. Entende? E então, é importante que as pessoas tomem essa consciência, porque se você muda a tua alimentação, você também sai do padrão da forma sofrimento. Perfeito. Por quê? Ah, eu não tenho autoestima, foda-se, vou engordar. Mas, peraí, por que tu não tem autoestima? Isso é forma sofrimento. Eu tenho que entender o porquê. Então, eu vou ter que juntar um atendimento contigo, com alguém, mais um nutricionista. Por quê? Se eu estimulo a autoestima de uma mulher ou de um homem, eu levo ele para o outro lado. Eu corto a forma sofrimento e aumento a sua capacidade de se tornar alguém melhor. E faço ela acreditar nela mesma. Entende? Então, uma boa alimentação faz isso. Agora, se eu comer farinha o dia inteiro, o que eu vou usar? Glicado. Então, com esse pico de glicação, minha energia cai. Se minha energia cai, meu cortisol cai. Se meu cortisol cai, eu vou ter deficiência em testosterona e progesterona. Conclusão? Que eu falo nos cursos, o pau me levanta e a mulher não tem libido nenhum. Então, a atividade sexual da pessoa despenca. Despencando a atividade sexual, a gente tem deficiência de serotonina, endorfina, GABA e outra que eu não sei o nome e aí a vida começa a entrar num processo de depressão. É interessante, Rodrigo, porque tem um livro teu que é A Operação Resgate. É um livro muito... É velho. É velho, mas assim, lá nesse livro já tem uma parte ali que eu achei muito interessante que é a conversa do Armando com o mestre Lanto, eu acho. Lanto, é. E aí, eu achei sensacional, porque assim, é quando o Armando tá acordando numa montanha e ele vê o mestre Lanto preparando um chá pra ele. E aí, ele fica abismado, né? Como assim, o mestre Lanto? O que ele tá fazendo aqui preparando um chá? Que serviço pequeno, né? Esse mestre não deveria estar cuidando de várias coisas, etc. Então, uma coisa que me chamou atenção foi essa humildade em trazer isso, né? E aí, a resposta do mestre Lanto foi, eu sempre fiz isso. Preparar chás é algo da minha rotina. Então, por que eu não vou preparar um chá pra você? E ao mesmo tempo, existem vários eus, porque eu sou multidimensional, existem vários eus fazendo outros trabalhos. Isso já me chamou muito a atenção, porque é bem isso, sabe? Trazer essa humildade, assim, eu falo que eu sou lixeira, porque quando eu faço essa pometria, boto a mãozinha na luva ali amarela e pego todos aqueles lixos das oferendas que ficam ali semanas, né? E aí, eu vou limpar tudo aquilo ali e é o meu trabalho de lixeira. É isso aí, faz parte. Melhor do que pegar carga, né? Mas, assim, trazendo esse olhar pra nutrição, nessa passagem onde ele explica, ele começa a explicar pro Armando a importância de nutrir bem e como a nutrição do corpo se utiliza, fazendo ele se conectar com os corpos sutis e naturalmente faz parte do processo de ascensão. naquela época eu já tinha escrito isso. Naquela época eu já tinha escrito isso. Esse livro é de 97. Imagina. Pois então. Caraca, não tinha nem ideia. Sabe que o Armando é o porro do Iaberim, né? Pois é, tu me comentou porque eu fiquei pensando, será que o Rodrigo que viveu essas experiências aqui? Porque tem umas coisas muito legais. Pode até ser porque o Iaberim e eu somos um. Divididos. A gente pode dizer que o Iaberim sou eu no outro plano de certa forma. Divididos porque na verdade a gente é uma consciência feita para o Iazron e para o Shiva que a gente foi dividido em dois tractais tipo o Amagênio. Cada um aprendendo diferentes funções e localidades. Então, até poderia porque eu lembro que quando eu escrevi esse livro eu falei, cara, teu nome não é Armando. É o que tem para hoje. Não. Qual é teu verdadeiro nome? Aí eu respondi, seguinte, cara. Ou tu escreve o livro ou a gente para por aqui. Fica com a Armando não enche o saco e obedece. Bem assim. Mas foi legal porque tu vai se envolvendo na historinha do Armando e na experiência do Armando. É bem legal. É um livro bem interessante. Então, lá em Prata se falava isso, né? E faz total sentido porque você não consegue pensar, meditar se você está com o corpo intoxicado. Exato. E aí isso vai transformar sofrimento também. Exato. Porque você desconta o seu emocional na comida também. É, porque a gente tem que pensar o seguinte, por exemplo, que as pessoas nunca estudaram a base da química que é assim. Quando você tem um vetor de glicação acima do padrão suportável pela, vamos dizer, membrana citoplasmática numa célula, é que nem quando a gente está com febre. Quando você está com febre, você não consegue pensar direito. Teu corpo não responde corretamente. O índice de glicação a nível molecular e celular gera um efeito semelhante. A célula está inflamada, ela está com febre, embora a gente não perceba, ela está no processo febril por causa da inflamação. Então, o seu processo mitocondrial, que é o processo de respiração intracelular, que é o processo de energia, do oxigênio, do processo redox, não é 100% absorvido. Então, a célula está com parte da sua energia, vamos dizer, ela está com 40%, 50% da sua energia vital. O resto, ela está tentando usar para baixar o glicêmico, baixando a inflamação. Mas a gente conseguiu enfiando açúcar na boca. Então, isso vai gerar um efeito de outros, vamos dizer, efeitos colaterais que a gente chama de doenças, que são doenças parasitas por causa da glicação. E aí vem outro fator, vermes, lombrigas e outros protozoários comem o quê? Açúcar. Então, você passa a ser um portador de vermes. Quem hoje usa vermicro? Quase ninguém. Os médicos não dão vermicro para as crianças. Entende? Então, o processo é muito lento, só que a gente está doente e não sabe. Agora, eu sei que um chocolate é gostoso, eu sei que dá um sorvete gostoso, eu sei de tudo isso, porque eu também de vez em quando dou uma escapada. Mas eu tenho consciência que se hoje eu comia uma barra de chocolate, eu ia ficar 15 dias sem comer. Então, o que eu faço? Eu pego um pedacinho pequenininho, um bombonzinho, um chocolate 80% todo dia, um pedacinho, um dia sim, um dia não. Eu reduzi muito, porque eu sempre fui de chocolate, reduzi muito. Hoje o chocolate está sobrando, porque eu já não tenho mais vontade. Eu me programei mentalmente para o meu corpo e não, chocolate não. A mesma coisa, antigamente, chegamos a tomar sozinho uma garrafa por dia. Hoje não, essa é a primeira garrafa que eu abro em acho que uma semana ou mais, eu estava no Chile mais de uma semana. E essa garrafa abriu ontem, não foi nem hoje, vai ficar até a quinta. Então, eu aprendi também a me controlar, porque a gente está no corpo humano, a gente tem ansiedade, a gente tem mil fatores, a gente sabe disso. Então, o que eu quero que as pessoas entendam não é que a gente tem que ser superfeito, não é isso, mas se a gente conseguir tomar consciência e se reprogramar para baixar os elementos digestivos que fazem mal, dá um tempo para a gente meditar, fazer um exercício, fazer uma academia, caminha, anda de bicicleta, porque muita gente tem medo do coração. beleza, mas tem a musculação, tem a funcional, tem muitas coisas que a gente pode fazer, jogar tênis, por exemplo, qualquer coisa, para fazer o corpo queimar o excedente de calorias e de glicação que a gente tem. Então, se você faz um exercício que você queima, por exemplo, 700 calorias, você tem direito de comer algo a mais. Exato. Depende, se você quer o gominho na barriga, não tem direito não. Para ter gominho na barriga, a gente tem que comer no máximo 1.200 calorias por dia ou menos, acho que é menos de 1.800. Eu não sei desse cálculo aí a nutricionista. Você não sabe. Só para o pessoal ter uma ideia, o Big Mac, aquele grandão, tem 1.000 calorias. 1.830 calorias. Eu não sabia quando eu fiz, mas não é possível. Para você queimar 1.800 calorias, você tem que ficar acho que duas horas na academia, ou pedalar com as 10, 12 quilômetros. Não é justo. É injusto isso. Tu come um Big Mac em 15 minutos e tem que ficar duas horas na esteira. Nem é tão bom. É terrível. É. Algo que me ajuda é pensar assim, tá, isso aqui é tão bom assim que vale a pena. Olha a pessoa, né? Já chegou na neurose. Isso aqui é tão bom assim que vale a pena essas calorias. É. É. É que, às vezes, o problema entra a ansiedade. Quando a gente está na forma sofrimento, entra a ansiedade. Então, muitas vezes, a nossa ansiedade se baseia num processo emocional. Por exemplo, saudade de alguém, tristeza, ansiedade de trabalho, faculdade, qualquer coisa. Tá, então tu tá... O que eu vou falar? Vou comer alguma coisa. Ou eu começo a roer a unha, que é um sintoma, ou o assalto é a geladeira. Entende? Então, isso é um vetor emocional. Certo? Agora, se eu tenho esse histórico na minha família, que todo mundo fazia isso, então eu tenho um padrão característico de forma sofrimento que a gente vai compensar na alimentação. Então, vai ser todo mundo meio gordinho. Tá? Então, tudo isso eu tenho que começar a entender o meu processo. Quando eu entendo esse processo, até na terapia, eu consigo começar a alterar todos esses padrões. Por exemplo, eu tenho um... Eu acho que eu já te mandei, né? Quando o cara serve até aqui, é uma coisa bem light, não sei o quê. Conforme vai aumentando o volume de vinho, até chegar em cima, porque é fudeu. Né? Eu tenho um pouco com o negócio. Exato. Então, vai bem. Exato. Então, a gente fala que o consumo de álcool tem a ver conforme a tua vida está. É a mesma coisa para quem gosta de doce. Quanto o cara ingere de doce? Por quê? Ele está querendo saciar a sua ansiedade. E ele não sabe, ele não percebe isso, porque não tem ninguém para explicar. Só que aí, tem dois aspectos. Como que eu vou tratar o emocional dele? Como que eu vou tirar ele dessa forma a sofrimento? Qual é a técnica? Um reiki? Uma apometria? Uma regressão hipnótica? Um bloqueio hipnótico pode ser feito também? Então, eu tenho que entender que existem mil ferramentas para poder chegar ao problema de uma pessoa. Daí que a gente tem que estudar muito. A gente tem que ter um leque muito grande de ferramentas para saber qual se adequa mais a cada paciente que chegar para a gente. Entender, acho que também que quem está muito na forma sofrimento não vai entender muitas coisas no momento. Tem que começar aos pouquinhos. Sim, exatamente. Até porque a gente não consegue desbloquear o emocional de uma pessoa de um dia para o outro. Porque é outra coisa. Já é muita catarse também. Exato. Que nem umas coisas que eu comentava por causa do candomblé. porque as pessoas falam ah, Rodrigo, ah, eu vou fazer um trabalho lá no candomblé com o Luiz, com o Efraínho, com o outro pai santo, tanto faz. Então, eu vou pagar um e-bol, vou pagar isso, não sei o quê. Então, deve estar tudo resolvido. Não é assim. Não é dessa forma. Não é porque você pagou um trabalho que a coisa resolveu. É, você começou a mexer. Agora, o que vem depois? Podem ser dois, três, quatro, cinco anos de trabalho? Até você não passar a faxina toda? Não é em 24 horas. As pessoas não entendem. Acho que é tudo num passo de mágica. Sim. É, e às vezes tu acha que vai resolver com um e-bol, uma sessão, um trabalho. E tá só limpando a ponta. A ponta. Exato. Porque, na verdade, quando você abre o jogo, você só tá vendo a ponta. Tu começou a mexer, aí o outro jogo vai abrir o restante, que não tinha sido aberto antes. Nem o pai de santo sabe. Que vai se mostrando. Exato. Porque o que vai fazer o trabalho mudar? Tua consciência. Tu entrega no trabalho. Então, vamos dizer assim, tu fez um trabalho, tá? A tua entrega foi de 10%, você só mexeu em 10%. Ainda tem 90% pra mexer. Agora, se a minha entrega foi de 50%, eu limpei 50%, ainda tem 50%. Em quanto tempo eu limpo o resto? Eu não sei. Depende da minha participação e da minha mudança de conduta. Então, por isso que existem mil formas de a gente trabalhar uma pessoa. Não é só pelo umbano, não só pelo canoblé, nem só pelas terapias. E aí entra muito a nossa análise psicológica de cada cliente. Tem cliente que a gente percebe que o cara quer sair daquele padrão, porque ele é uma alma empreendedora. Ele não é um derrotado. Ele é um vencedor. Então, é fácil. Agora, quando tu pega aquele cliente que é um deitado, que quer que todo mundo faça por ele, é caso perdido. Esse vai ser um obsessor nosso que vai estar toda hora enchendo o nosso saco e não vai nunca mudar. E nada, nada na vida dele vai ser melhor. Porque ele não deixa. Porque ele está no padrão de forma sentimento. De forma sofrimento. Percebe? Infelizmente, nesses casos, a pessoa tem que se tocar que, na verdade, muitas vezes, por mais que você diga olha, você está atraindo esse padrão porque você está agindo dessa forma. Eu não aceito. A pessoa não aceita. Não aceita, não. Ela quer que alguém resolva. Ou seja, são pessoas que querem muletas. Exato. E a coisa está complicada. Do jeito que o mundo está hoje em dia, não dá mais para usar muletas. E aí entra a questão da ressonância vibracional, né? Eu acho interessante a questão dos círculos viciosos ou círculos de repetição. Se uma coisa está acontecendo de forma constante na sua vida, pode, às vezes, mudar o chefe e o padrão é o mesmo. Muda o relacionamento, o padrão é o mesmo. É porque o que você está emitindo está atraindo esse tipo de padrão. Então, você tem que mudar de layer. Exato. A gente tem que mudar o layer. Só que, assim, muitas vezes, a gente se dá conta, mas não consegue mudar o layer. Por quê? É isso que é uma questão. Às vezes, a gente percebe. Mas por que eu não consigo mudar o layer? Será que eu estou recidindo no erro? Ou eu tenho algo no meu campo? Ou alguém no meu campo que está naquela frequência e puxa aquilo na minha vida? Isso pode acontecer. Você diz no sentido, pode ter até uma questão de um obsessor, pode ter um quadro magístico, pode ter uma memória... Uma memória ou, talvez, um quadro magístico oculto. É tipo uma maldição, mas sem ser uma maldição, mas semelhante a uma maldição. Ou seja, você faz de tudo, tem uma mente aberta, mas tem um que ali que está travando. E ninguém detecta, ninguém consegue ver o que é. Ali é oculto. E aí você fica num padrão. Você, a tua vida é próxima, as coisas vão, mas tem sempre algo que... Opa, de novo, cara. De novo. É. Isso é algo para a gente pegar em alguns clientes e tentar abrir esse leque. O que está acontecendo se é uma programação? Por exemplo, tem aquele pessoal que fala, ah, você tem o dedo podre para escolher amigos. Legal. Então, no caso, o que o Shiva explicou? Essa pessoa em especial tinha o dedo podre, por quê? Porque ele estava aqui para fazer a separação de joio do trigo. Todo mundo que chegava nele, não todo mundo, mas uma grande parte, era para fazer a separação. Separação, ou seja, joio do trigo, o que é bom e o que é ruim. E desmascarava as pessoas. Então, ele tem entre as suas funções o de desmascarar outras pessoas. Está no padrão dele. Por isso que ele atraía esse padrão de pessoas para a vida dele. Demorou até que o Shiva explicou isso para ele. E ele provavelmente ficava nessa questão de até sofrimento, né? Por que eu não consigo manter uma amizade? É, exato. Então, é uma coisa para a gente levar em consideração. Algumas pessoas são tipo bode expiatório para a própria equipe espiritual para poder fazer a separação de joio do trigo na própria jornada dele em relação às questões em aberto de vidas passadas, sei lá. E acontece, por exemplo, de quando você está num processo ali de não vir mais para cá. Então, essa encarnação está sendo um processo de tem que sair daqui, nessa encarnação. Finalização. Acontece, por exemplo, de você, da equipe espiritual, não te deixar ter apegos. No sentido, você está começando, por exemplo, numa amizade, mas logo quando você começa a se apegar àquela pessoa, é um padrão típico da hierarquia para cortar a linha de apegos. Isso é normal. E a gente tem outro fator que vou aproveitar uma live que eu vi que é o seguinte. Muitas das pessoas que hoje estão no despertar de consciência e têm potencial de ascensão, os draconianos, os reptilianos, a matriz A, vai fazer de tudo para impedir disso acontecer. Então, é aí que acontecem os elementos, vamos já chamar de fatores de interferência. Amizades, relacionamentos, trabalho, coisas que vão surgindo, ou pessoas que vão surgindo para atrapalhar o teu processo de liberação. seja pelo apego, seja por qualquer meio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está buscando essa verticalização porque existem interferências. Essas interferências vêm da própria hierarquia que não quer que a gente se torne um veículo de luz. Tem outro fator que estão, hoje, retomar a história, me perguntar, foi o seguinte. Tem muita gente falando que quando a gente faz a passagem, esse primeiro tubo de luz que aparece é fake, é draconiano. Entendem o seguinte. Um draconiano, um chopaz, qualquer desses seres, eles têm uma frequência vibratória não muito elevada. Então, eles não vão conseguir criar um campo de energia geográfica, de luz, como o pessoal fala, para te prender, porque não é a frequência deles. Quando você já tem uma frequência cognitiva alta, elevada, você já tem um ancoramento forte. Então, o teu próprio ancoramento te libera e abre o portal para você passar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo falado justamente para as pessoas terem medo. O Kuri me comentou que tem um grupo não sei quem quer propagando um monte de besteira para as pessoas terem medo de ascensionar. Então, a gente tem que pensar que tudo o que Jesus deixou de bom de informação, Gautama, Kuan Yin, Yogananda, Lanto, Confuso, todos os grandes seres aí, se a gente começa a pegar a literatura deles, os Federico Spenke, Nietzsche, todos esses caras sempre falaram na questão da lógica, ressonância. Quem vibra no amor encontra o amor. Quem vibra na paz encontra a paz. Agora, quem vibra em desgraça vai encontrar a desgraça. Então, se você está vibrando em energia legal, você não vai encontrar um chopá, você não vai encontrar um dacunei no meio do seu caminho, porque você está em outra frequência. Não faz sentido. Percebe? Agora, se o cara está em uma frequência fodida, com certeza o tubinho de luz dele não é branco. É cor merda. É ele que vai ser puxado. Entendeu? É que nem o filme... Você lembra do filme Ghost? Chegou a assistir? Quando o cara morre, aí tinha o tubo de luz e a sombra puxando o cara. É exatamente isso que acontece. Então, tudo no universo tem a ver com ressonância, com aquilo que a gente emite. Então, o nosso processo de passagem, também eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que me liberar da forma sofrimento. Por quê? A morte é uma libertação. Não é sofrimento. Todo mundo vai morrer. Então, eu tenho que entender que quando eu for fazer a minha passagem, colocar no... É a libertação dessa merda toda. A libertação de pagar a conta, pagar a minha casa, a minha vida, pagar o banco, pagar todas essas merdas, porra, IPVA, todas essas porras todas, estão me libertando. Então, eu tenho que sair daqui com uma alegria, felicidade, porra, vou para um novo nível no game. Se eu estou vibrando com amor e energia positiva, não tem como eu ir parar no inferno. A lei da física, quanto é essa? Ressonância. O universo é assim. Então, a gente tem que entender isso. Na nossa caminhada, eu tenho que vibrar na paz. Aí vem aquilo que as pessoas às vezes não entendem. Lá em cima, de onde eu venho, paz é harmonia. Harmonia, para vocês, é amor. Então, vamos voltar a nosso... Porque eu tenho muito carinho pelo Gautama. Conheci ele pessoalmente, inclusive. Então, vamos lá. Quando o Gautama, se fala para ele, fazia reverência, como no budismo. Então, para nós, na nossa consciência budista, quando eu faço reverência em relação a você, eu estou abençoando o teu eu sou, a tua divindade, que você é como ser de luz. Eu não preciso te abraçar, te agarrar, te beijar. Ou seja, eu não preciso ter um contato físico, corporal com a pessoa para abençoar, amar e respeitar aquela pessoa. Isso é no budismo. Agora, o catolicismo, não. Você, para amar, tem que abraçar, beijar, aquele aperto gostoso. Às vezes, é gostoso. Não vou discutir que não abraçar uma pessoa. Mas, muitas vezes, você não vai abraçar uma pessoa que você não conhece, porra. Você não vai abraçar um desconhecido, mas você vai abençoar a divindade dela. Então, para nós, lá em cima, amor não é um ato afetivo. É a emissão de harmonia, de paz e serenidade. E é essa a nossa dificuldade de entender a hierarquia da cidade branca. Quando você encontra um eu moria e pensa, nossa, o eu moria é bravo. Ele não é bravo, é super engraçado. Só que ele não vai pegar e te abraçar quem a gente gostaria. Porque isso é a invenção da igreja católica e do carnesismo. Entende? O eu moria vai conversar contigo, vai te tratar super bem, ele é divertido, ele sabe contar piada também, ele não é aquele bicho duro que o pessoal conta. É tudo mentira. Ele é um cara super genial. Só que a gente tem um arquétipo, não, ele não abraça ninguém, ele é ríspido. Ele não é ríspido. Ele é harmônico. Apenas isso. Então, no budismo, harmonia é amor. Então, quando a gente entende isso e a gente incorpora isso na nossa vida, você consegue subir muito mais rapidamente para um patamar de leve superior. Por quê? Porque eu não vou entrar em empatia com o karma das pessoas. Eu não vou entrar na empatia do forma sofrimento das pessoas ou forma sentimento das pessoas. Entende? Por exemplo, olha o que me aconteceu. Muitas pessoas chegam em mim, querem me abraçar, abertar a mão, não sei o quê, para transferir para mim a merda deles, para ver se eu transmuto eles, se eu tiro o chip deles só por contato físico. Olha que loucura. Uma vez, olha só o que me falou. Uma vez, estava lá com a Denise Boto, quando eu fui para o Nordeste, tinha um monte de mulher atrás de mim. Tinha gente que acha que eu sou o viado porque eu pulava fora da mulherada. Sério? E aí, um dia eu perguntei, porra, o que essa mulherada quer deitar comigo? Que porra é essa? Eu não sou nada de especial, não sei o quê. Não, Rodrigo, eles estão atrás do mestre que você é. Que mestre, cara? Que porra é essa? Na crença deles, lá em Recife e outros lugares do Nordeste, se essas mulheres tiverem relações sexuais contigo, elas estão roubando o teu poder. como é que poder? Mas que poder? Essa é a nossa crença. Olha a merda. Então, isso é um tipo de vampirismo. Só que muitas pessoas atuam dessa forma majisticamente. Ah, se eu chegar perto do Chuché, eu ia apertar a mão do Chico, eu estou pegando a carga dele e vai limpar a minha merda. Então, quando você começa a entender no mudismo esse conceito de reverência e tal, não preciso ficar apertando a mão de ninguém, eu também estou fazendo um corte na ressonância de vampirização ou até de contaminação de pessoas maledicentes. Porque a gente percebe quem tem energia boa e quem não tem. A gente percebe. E muitas vezes, socialmente, você é obrigado a apertar a mão de uma pessoa que você viu que é uma energia ruim. Entende? Então, é uma forma para a gente aprender a se defender também. Quando a gente vê que a energia não é legal, mantém distância. Ah, mas não, é que eu sou budista, na minha religião não preciso ficar apertando a mão. Acabou. Acabou, matou ali. Namastê. Namastê, acabou, acabou. Exato. Tá? Então, são coisas assim que a gente tem que começar a incorporar porque, por exemplo, eu falo por mim, gente, que tem gente querendo meu telefone, quer saber, tem lá no Chile, um velho, velho mora aqui no Pai Caimbu. Em vez de fazer os cursos aqui, ele vai no Chile fazer os cursos, não sei por quê. ele estava tentando saber onde eu moro aqui em Alfa. Ele foi perguntar para a Denise se ela sabia onde eu morava. Ela mandou o véio a merda. Ele sabe. Eu falei, o que adianta? Mesmo que ele saiba, eu não vou recebê-lo aqui. Aqui na minha casa não entra ninguém, praticamente. Então, isso que são vampiros. e quanto mais a gente fica exposto na mídia, que no caso você fica bem conhecida, a vampirização chega à distância. A gente tem que aprender a se proteger e a bloquear as pessoas, indesejá-las. Exato. Um dos fatores, claro, que nem tu comentaste, tem o Pelton Blair, tem as estruturas, tem a equipe espiritual, mas eles não fazem milagres se você não tiver essa entrada. Exato. Depende da gente. Por mais que você tenha um assentamento, se você faz merda, a porrada chega. O assentamento puxa uma parte, mas não puxa 100%. Entende? É isso que as pessoas também muitas vezes... Porque, assim, essa história do assentamento é muito complexa e séria. Por quê? Quando as pessoas souberam que eu estava no Canomblé, tal, conheci o Luiz Efraim, muita gente acabou chegando até eles. Sem problema. E muitas pessoas queriam porque queriam se assentar. Muitas, o Orixá, diziam, não, você não tem que ser assentado. Tu não tem ainda gradiente para ser assentado. E outros, tudo bem. Tá. Só que muitas eram terapeutas. Quando achavam, né, que por estarem assentados, podiam pôr a mão em qualquer merda, começaram a fazer calhada. Começaram a atender casos que eu falei, cuidado, se os casos são problemas. Bom, se foderam. tiveram que gastar uma nota para fazer o Zé Bosch, teve gente que adoeceu. E aí, um dia, eu estava, acho que jantando com o Luiz, que o Efraim estava conversando, o Efraim tocou nossa ordem. A gente tem uma coisa para conversar contigo, que é bom você alertar nos cursos. O que está acontecendo? Falando de tal, assim, 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 tudo fudido. Porque eles estão assentados, acho que viraram a super mulher, o super man, e podem pôr a mão em qualquer merda. Pô, caralho. Mas não é assim. É, a gente explica, o Romo. Aí, vem outra paulada. Muita gente se assentou achando que com o assentamento ia ter a proteção que eu tenho. E não é assim. Porque eu tenho uma proteção, porque eu venho lá de cima, eu tenho uma hierarquia militar lá atrás de mim. Entendam? Eu sou militar, eu não sou civil. Então, para mim, a hierarquia civil, terceiro, quarto, quinto nível. Porque não tem treinamento, não tem a disciplina, não tem a preparação cognitiva e espiritual que nós temos. Entendam? Então, essa é uma questão que as pessoas não entendem. O assentamento é uma ferramenta, mas não te torna invencível. Se você tem desvio de caráter, o assentamento não resolve. Por que quem está assentado? Teu Obará, que é. Teu eu sou, que a gente divide em Exu e Pombagia do Obará. Não é tranca-rua, não é marabô de ronda, como o pessoal entende errado. O que é assentado ali é teu Obará, tua essência divina. Então, quem responde ali é você, em nível de Exu e Pombagia, pela frequência superior. Se você tem uma conduta errada, eles vão te ajudar até a hora que falam, não dá mais, deixa eu se foder. Para aprender na dor. Por quê? Porque eles são o teu eu sou, e o teu eu sou não alivia para a gente. Esse é o problema. As pessoas não entendem. nosso Obará não alivia quando a gente está fazendo merda, para a gente aprender. E o pior é, assim, quando você é ignorante, no sentido, ó, eu estou fazendo uma coisa, mas, sei lá, não tenho consciência disso, não tenho conhecimento, então, daqui a pouco, eu estou... Eu não sei que eu não posso atender a maldição, eu não sei que eu não posso, eu vou lá tentar ajudar essa pessoa. É uma coisa. Mas quando você já sabe e você faz mesmo sabendo, você não se policia, aí é outro chumbo, né? Outra paulada. Que vem da outra paulada, que vem da equipe espiritual. E nisso, muitas pessoas acabam se perdendo nessa questão do poder. Porque é poder e dinheiro. Eu tenho um... Essa moça já morreu. Ela atendiu um senador. Morreu de câncer. Chegou pra mim toda fudifo. Ela não abriu a boca. Eu olhei pra... Tu atendia político, né? É, atendia o secretário. Tu sabe que os caras têm muita carga, muita magia, muita demanda. É, que não sei o quê. Ah, tá. Aí eu me... Mas tu continua. É, a filha, que é deputado. Puta um rolo. Eu falei, meu... Você está atendendo pessoas que estão num target de alta magia negra. Não é de cabitinho. É de búfalo pra cima. São trabalhos de 300, 400 mil reais. Tá? Você não sabe onde você se meteu, mas eu avisei. A gente é um reikiano com um pouquinho mais de força. A gente não está... Falei, tu tem terreiro? Tu não tem onde descarregar essa merda, essa bucha toda. Ah, me ajuda. Eu vou te ajudar como? E eu vou ter que gastar 15, 20 mil pra me limpar, pra te ajudar? Não, mas você porque não vai se limpar, então. Ah, mas eu não tenho. Então, desculpa. A gente morreu. Entende? As pessoas depois ficam chorando. Então, essa é uma das coisas. Eu, com toda a proteção que eu tenho, eu não me meto nessas merdas? Não aceito? Não tenho. porque eu não tenho energia, não tenho cabedal, não tenho gradite pra desmanchar uma merda dessa. Uma coisa é o saber. Outra coisa é o poder. São duas coisas diferentes que as pessoas não entendem no caminho espiritual. A outorga. Eu tenho muito conhecimento, mas eu não sou pai de santo. Então, se eu não sou pai de santo, eu não tenho outorga de babalurexá pra pôr a mão de merda. Porque não é no caminho. Entende? E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Qual é a outorga que a gente recebeu? É aí que eu posso trabalhar. Sim. E é diferente de um local que já tem todo um processo ali de assentamento, de estrutura pra receber esse tipo de trabalho. Exato. Depois, senão, você não vai conseguir nem ajudar aquela pessoa. Não. Eu lembro de uma vez que eu me conheci uma coisa muito engraçada. Foi muito cômica. Eu atendi um advogado da família dos milionários lá do ex, do nacional, sabe? E esse advogado cuidava das questões do nacional, do Rio Sul, e coisa cuyuda, né? e ele estava com uma demanda de morte. Ele ia morrer em questão de uma semana. E mandaram ele pra mim. na hora que ele veio, eu fui fazer só um atendimento e descarregou. Na hora que eu fui fazer descarrega, veio o Shiva. Começou a mexer, falou com ele e tal, não sei o quê. Na hora que eu peguei na mão dele, que eu fui puxar, descarregar, a merda que estava nele, baixou um enxuque, eu não conhecia, que eu só escutei assim, choro o quê? Eu só escutei isso. Caralho, aí baixei, começou a dar um, ele deu um urro, mais um urro de urso, assim, descarregou, o cara desmaiou. Não chegou a desmaiar, mas ficou assim e tal, aí o Exu segurou, deu mais três, quatro, cinco trancos, aí foi embora. Aí eu fiquei, caralho, quem é esse Exu? Não tenho nenhuma ideia. E aí o Cateio diz que, pergunta, né? Liguei pro Luiz. Luiz, cara, eu meio que incorporei incorporei um tal de Exu Choroquê, Xeroquí, uma coisa assim. Ele começou a rir. Falou, Rodrigo, você só puxou a cientidade com a do Stahair, porque ninguém na Terra, nenhum Babaluxa abaixa a cientidade. O Stahair desdobrou nessa frequência. Olha só. E aí ele ficou quieto. Falou, faz o seguinte, agora tu vai preparar um banho de erva assim, 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 pega anil e joga na cabeça, faz o banho, cabeça e os pés, pede ajuda pra descarregar porque você deve ter ficado com resquício. Eu vou jogar aqui pra ver se tá tudo certo. Qualquer coisa, eu mexo aqui também. Bom, o cara tá vivo até hoje. O advogado, ele era pra ter morrido em cinco dias. Trabalho de quatro pés vaca no rio, porque ele tava intermedindo no rolo com o Rio de Janeiro. Batuque foi fudido. E aí eu vim descobrir que o Choroquê é o Exu vinculado ao Big Ben, a tudo e o nada, pelo Canomblé, que só alguns terrelos de Canomblé é Kutum. Na África nem Kutum mais é o Kutum dele. E tão letal que ele é. E ele é, pra gente entender, o Choroquê seria somatório de todos os Exus. Tranca-rua, Marabô, Veludo, Padilha são fractais dele. Então, por exemplo, em terapia, quando aparece ali, sei lá, o Tarô, por exemplo, do Choroquê, é que tá com coisa pesada. É quatro pés, estamos falando de 20, 25 litros de sangue pra cima. Não é cabrito. Já não é cabrito. É vaca, búfalo, ou então 3, 4, 5 cabritos, que muitas vezes sai mais barato. Em vez de você sangrar uma vaca, até pro próprio tamanho, o pessoal prefere sangrar 5, 6, 7 cabritos e espalhar. Porque aí a magia fica espalhada, fica mais difícil de você localizar, limpar. E tem um outro motivo que a energia de Choroquê apareça? Olha, quando é um problema estelar, um problema de contrato estelar de guerra, de órgão, rolo estelar, aí pode acontecer. Porque não é comum. É muito raro. Foi a única vez que ela acopla em mim. Isso já tem... Foi 2010, 2011 isso aí. E eu não sabia. Então aí o Luiz me explicou. Como eu tenho estarré, eu tenho o meu orixá e uma qualidade de Oxalá, eu tenho acesso a essa frequência. Mas não é normal. é um eixo cunhudo. Esse é um eixo cunhudo bagual. Bagual. Bagual, aqueles, como eu disse, tem outro termo para o gaúcho do campo assim, que é grosso. Eles dão outro termo. Esquece. Mas é engraçado isso. Mas aí a gente tem que pensar no mundo das terapias, etc, etc, essa avaliação do padrão recorrente que as pessoas têm por causa do padrão da forma sofrimento. E aí aqui entramos naquele mesmo problema. Até que ponto é uma forma sofrimento que influencia a forma sentimento que gera a conduta da pessoa que é a forma pensamento. Na verdade, as três se misturam. e é isso que vai gerar a projeção da pessoa na vida dela. Por isso que muitas vezes a pessoa hoje comete os mesmos erros que o pai ou o avô cometeram no passado a nível de conduta. O pessoal fala igual ao avô deles, filha da puta. Por quê? Porque ele está com o mesmo padrão de forma sofrimento, sentimento e forma pensamento, a memória celular. Não foi feito o corte. Entende? E o corte pelo que você trouxe no último vídeo pode ser mais simples quando a gente solta. Tira essa cara. Exato. Tira essa cara. Exato. O primeiro aspecto. O holograma. Sai, o holograma. O primeiro aspecto é que eu não sou responsável pela minha família. Acabou. Eu não tenho que carregar limão nas costas. Ah, mas é. Gente, eu nunca escondi. Minha vida ficou tão fácil depois que minha mãe e meu pai morreram e abandonei meus irmãos. Segui minha vida. Eles tentam. deles, até mim. Não carrego ninguém. Minto. Minto. Estou carregando cinco gatos agora. Eu adoro você. Parece que não, mas é uma responsabilidade. Eu sei. É? Porque mudou minha profissão de me perguntar e eu não sei se eu digo que eu sou porteiro, se eu sou garçom ou se eu sou babá de gato agora. Sabe que eu digo que os bichos eles vêm para nos ensinar a não ser tão duros com a vida. Porque eles nos obrigam a dar carinho para eles, né? Então, assim, eles nos obrigam a interagir. Então, calma, você não pode fazer as coisas tão de forma racional, né? Você tem que parar também. É. Eu acho que, assim, quem mais arranca sorrisos na minha vida de mim são os gatos. Com as brincadeiras deles, com o jeito que eles têm, né? Porque, no geral, eu sou um cara sério. Sempre fui um cara sério, cara fechada. Tanto que muitas pessoas pensam que eu sou antipático porque eu tenho a cara fechada. Mas é o jeito que eu tive que me desenvolver para me proteger da vampirização dos alunos. Porque é muito, é muito forte. É que, assim, o John não deixa o pessoal chegar perto de mim. Porque ele vozerão dele e ele já, não, deixa o cara no intervalo descansar. Mas, pô, tem lugar que já aconteceu, gente, de eu me mijar nas calças, no intervalo de sair querendo com as pernas cruzadas, querendo sair para mijar, que eu bebo água para cá. E as pessoas, não, mas fica aqui, tem que conversar, não sei o quê. E as pessoas descarregando e me segurando. Aí eu me mijei. Já me aconteceu duas vezes. Aí eu tenho que ser grosso com a pessoa. Fala, gente, eu estou me mijando. Posso ir no banheiro? Desculpa, mas como tu é grosso. Porra, então me deixa ir no banheiro. Entende? É, as pessoas falam isso. Já falaram até para mim, Rodrigo. Num curso teu, vieram me dizer, ai, como o Rodrigo é grosso. Exato, porque eu penso, as pessoas não pensam. Eu estou com a garganta cansada de falar o dia inteiro. Eu tenho que beber muita água para lubrificar as cordas locais. Então, chega uma hora que eu tomei um litro e meio, dois litros de água, só no primeiro período da manhã. Cara, não tem bexiga que aguente. Eu não sei como eu aguento. Aí eu saio correndo para o banheiro e as pessoas querem me segurar para contar casos da vida pessoal. Eu não estou ali para atender as pessoas. Eu estou ali para dar aula, não para atender. É. Mas acho que esse é um ponto importante, assim. Muitas vezes, as pessoas, elas querem manter uma relação de amizade, mas elas querem uma amizade onde tu seja o terapeuta delas. Não funciona. Não dá. Não tem como. Porque é muito chato quando você tem um amigo que só sabe desabafar e falar da vida. Por isso que a gente agora... Você não consegue trocar. É. Por isso que quando a gente falei para levar o Terry para a sala da canasta, eu falei, Terry, deixa o negócio de medição para lá. Vamos curtir, vamos tomar um vinho, bater papo, rir, tomar banho na cachoeira. Nada de terapia, nem de meditação, porque vai ter um monte de vampiro enchendo o teu saco e o meu saco, cara. Vamos relaxar. É verdade. Vamos relaxar. Já chega o que a gente tem que falar para o live. Ele toda semana faz live, faz da curso, não sei o que. Eu estou dando curso toda semana. Então, é o momento que a gente tem na natureza para fazer a troca para dar um... relaxar, elevar a frequência e não ficar blá, 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 blá com as pessoas. Se contar que eu tive experiência na canasta no ano retrasado, que eu fiz um grupo ali, não dá para fazer meditação e falar com uma cachoeira de 30, 40 metros no barco do teu lado. Tu tem que gritar e tu fica sem voz. Não dá. Então é melhor tu ir para a cachoeira cada um. Cada um faz a sua meditação, cada um faz o seu trabalho pessoal individual. Senão tem que levar uma caixa de som para poder falar no meio da cachoeira. uma briga para conseguir vaga lá na pousada. Já está lotado. Já está lotado. É, se pegou no último quarto. Então, tanto que eu vou ficar do outro lado, não vou ficar na principal. Eu não conheço nem um lado nem o outro. É não, que ela é um condomínio fechado. A luz da candeia fica num condomínio fechado, tá? Então não é qualquer um que entra. e a casa em frente é deles. Só que eles só alugam para pessoas amigas. Então eu vou ficar lá, porque a Suzy deve ir comigo, né? Então eu vou ficar no meu canto ali e o resto fica do outro lado. Aí tem gente que, não sei, ficou sabendo e quer ir para outras. Mas não vai ficar no grupo. O que acontece? Não tem 4x4 para todo mundo. Então quem vier de penetra vai ter que se virar. Porque tem uma cachoeira que eu quero levar, que é o uso exclusivo restrito, que é estar fechado ao público que carro 4x4 alto chega e vai ralar e vai arranhar inteiro. Já vou avisando. Então essa é uma das questões. Porque o mato fechou. Estou pensando em até levar a Tico Tico a Serra para fazer o corredor, abrir o corredor de novo. Porque fechou totalmente. quando eu fui com o Troro ali e enroscou retrovisão, enroscou tudo. Então talvez eu tenha que fazer esse serviço para poupar e arranhar os carros. Estou pensando. Então o renegado não vai nesse rolê aí. O renegade chegou outra vez que eu fiz o encontro na canasta da Corapante, que é de uma guria que está na Inglaterra hoje. Ela chegou. Eu achei que não chegava, porque eu fui com a TV. Chegou. Apanhou um pouquinho, mas chegou. A gente falou com a Bruna, ela falou vai quebrar o renegado. Ah, mas o Rodrigo falou que vai. Ah, mas o Rodrigo é meio louco. Ele vai com... Ele faz acontecer com aqueles carros lá. É que o meu jeito de pilotagem não é da geração mimimi. Entendeu? O carro, ele ou me obedece ou eu meto o fogo nele. É que meus carros são todos preparados. Eu já fui lá, ali duas vezes com o Pajero Ful. Só que o mato não estava tão fechado. Então, de repente, para não riscar ela, porque na Ful cabe mais gente, entende? Eu posso levar cinco pessoas. Se eu for com o Troller ou com o JPX, é só duas. Tem. Tem. Então, vamos ver. Vamos ver o que eu faço. Mas a ideia, como eu falei, é interagir com a natureza, bater papo, conversar. Justamente para quê? Para sair desse padrão da forma de sentimento e sofrimento dos próprios clientes nossos que transferem isso para a gente. Por isso que eu vou tanto para a Canassa. Porque para mim, assim, são 400 quilômetros da minha casa. Eu conheço hoje umas 35, ou 40 cachoeiras, ou talvez um pouquinho mais. E como eu vou durante a semana, cara, a cachoeira é minha. Não tem ninguém. Então, eu consigo relaxar, descansar, fazer um trabalho de reconexão com a Mãe Terra. Está cheio de portal, a Serra da Canassa. Tem nave para caralho. Tem até um cara que mora ali, que o pessoal acha que é Pinel, que cansou de ver Reptiliano, Grey, e em Nava, num vale que tem. Que é um vale que eu fui uma única vez, que a estrada caiu no meio do barranco. Mas o ano é uns 40, 50 cairmos pelo vale até chegar no final da estrada. É um vale interessante, que vai dar para o lado de Sacramento, que eu nunca fui. Então, assim, ali, para mim, eu retiro. Outro lugar maravilhoso para fazer um trabalho espiritual é a Diamantina, mas é longe, porra. A Diamantina daqui dá 1.700, 1.800 quilômetros. Entende? Se você vai até Lençóis, dificilmente tu acha um 4x4 para alugar lá. Então, tu fica restrito a ter que usar os pacotes que os caras dão ali com os carros locais. Tudo bem. Mas, assim, a Diamantina tem uma característica, como é um parque muito maior, o maior trecho não é off-road, é caminhada ou a cavalgada. Ela não está aberta para off-road, porque virou parque muito antes, entende? Então, não tinha, essa... E o acesso é muito difícil. Então, como ela foi fechada muito antes, ela não tem estradas de off-road. Basicamente, é caminhada, trilha, tanto que a maior travessia do Brasil é ali. São 13 dias de caminhada. a pé ou, acho que nove dias a cavalo. Então, nesse aspecto, a canasta tem mais opções de você conhecer lugares legais, cachoeiras e ambientes. Hoje está cheio de pousadas. Tem pousada em tudo quanto é lugar, para todos os gostos e preços. Tem pousada de três pau no dia. E tem pousada baratinha. Então... A do Wayne tem. A do Wayne tem. A do Wayne, a Chalés Vipes, que é a fazenda... Que eu sempre fico lá também, que é já em outro lugar. Não é em São João do Glória. É em... São Roque de Minas. São Roque. A fazenda Limeira tem até aeroporto de avião, teco-teco. É uma fazenda grande. O Wayne é o dono e então ele tem a parte de baixo que é acessível e a parte de cima que é top. Acho que 600 pau a diária. Mas também é privativo. Tem hidromassagem, tem sauna, tem tudo isso. Eu ficava muitas vezes lá. Só que fica... Para mim, fica fora de mão porque para chegar eu tenho que andar de asfalto 160 km a mais ou cruzar toda a serra de off-road. Arrastando o TV não é legal porque eu estouro o reboque. Então eu tenho que andar 150, 160 a mais por asfalto. Já na... pô, eu largo o reboque ali e falo 400 km. Tudo é asfalto. De lá já sai rodando e faz tudo. Mas, de qualquer forma, voltando ao nosso tema original das terapias, etc., a gente tem que pensar nessa questão pessoal nossa. Se eu vou interagir com as emoções, os sentimentos, o sofrimento das pessoas, eu posso ativar gatilhos da minha linha de ancestralidade. Então, como que eu me limpo disso? Como que eu me desprogramo disso? Isso é uma questão que a gente tem que avaliar. Como cada pessoa tem um orixá diferente, tem um arquétipo diferente, o aspecto de transferência ou melhor, assimilação desse padrão é diferente para cada pessoa. Então, se você pegar uma pessoa que é de Oxum, puta, vai puxar muito mais carga do que uma pessoa que é de Yansan que já é para virada. Se a pessoa é, por exemplo, de Oxalá, Oxalá quase não vai pegar nada porque Oxalá é mais indiferente. Se for em Emanjá, vai puxar muito mais porque a Emanjá é grande mãe. Entende? Então, são vetores emocionais que mudam a nossa capacidade de assimilação da carga de um cliente. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar e quais as ferramentas que a gente pode ter ou usar para cortar essa assimilação. Então, a gente tem que pensar bom, eu tenho acesso a uma pessoa confiável para fazer um burinho, um e-bó, sim ou não? Eu tenho um terapeuta legal para dar uma descarregada, sim ou não? Eu sei usar pólvora, vela, isso e tal, tal, sim ou não? Então, eu tenho que saber quais as ferramentas que eu tenho condições de utilizar para diminuir, cortar esse eventual ressonância com a carga de alguém. O ideal também seria a gente fazer banhos de ervas, dependendo se você atende muito em consultório, às vezes diários, né? Sim, exato, mas aí o certo, aí vem uma dica do canomelé. Existem ervas genéricas, legal, mas se você sabe qual é o teu, qual é o teu, teus orixás, você pode fazer o banho de combinação dos teus orixás, específico. aí funciona que é uma maravilha, porque ele vai limpar e proteger, limpar e proteger e dar up. Porque o banho de descarrego, ele tira o bom e o ruim, tanto que tu fica com sono, fica, ah, vou desmaiar, vou dormir, tudo bem, mas ele limpou, mas ele descarregou, que é o problema do banho com sal, banho de mar, você entra no mato e fica, fica dormindo na sequência, porque ele tira tudo que você tem, toda a carga eletrolítica. Então, quando você conhece a linha de orixá, o banho de cabeça que tu toma é correspondente até o UDU, então ele vai te limpar e te dar up ao mesmo tempo. Eu mesmo não tenho esse conhecimento, porque eu nunca estudei as ervas. E outra, eu não sou pai de santo, então eu não tenho essa abrangência, não tenho oçanha no meu campo. Entende? Então é uma dica para o pessoal que conhece um pouco de umbanda, um herveiro, ou batuque, gaúcho, ou canamblé, entender isso. Conforme o UDU, conforme o orixá de cabeça que a pessoa tem, existem os banhos correspondentes que vão fazer tanto a limpeza quanto elevar a frequência da pessoa e trazê-la de prosperidade também. Então, isso é um segredo de muito o babalorixá. Eu mesmo não conheço, eu sei que existe, mas não conheço. Eu também não tenho tanto conhecimento sobre essa parte de ervas, mas uma que o Efraim falou que eu achei bem interessante foi o boldo e faz bastante sentido assim, porque quando a gente toma chá de boldo, a gente toma chá de boldo para trabalhar ali o estômago, enfim. O estômago, o rim, o fígado, o rim. E aí, ele está totalmente relacionado, se a gente for olhar pela psicossomática, à nossa questão emocional. E é bem isso que o Efraim trouxe, que o banho de boldo, ele ajuda a trabalhar a questão emocional. Só que você não pode fazer ele sempre. Então, toda semana um banho de boldo, porque ele começa a puxar muito a energia. E ele começa a tirar a sua prosperidade também. Então, você tem que combinar com outros banhos ali para equilibrar. Mas que é... E eu achei bem interessante, porque a gente conhece o chá de boldo para trabalhar essa questão intestinal, estomacal, enfim. Sabia, sabia. É. Ele falou, inclusive, no teu simpósio. É, então. Alguém me perguntou, eu falei, cara, não lembro, porque o Efraim falou tanta coisa e tal e eu estava meio chapado. Então, porque eu fico naquela função, eu não retenho tudo. Eu retenho algumas coisas conforme o pessoal fala. Sem contar que o nosso simpósio é sempre improvisado, né? Eu imagino. Tudo é improvisado. Tudo sai na hora. Nada é preparado. O John fica louco quando a gente vai lá. Qual que é o cronograma? John, inventa qualquer coisa e a gente se vira. Mas como? A gente inventa qualquer coisa e a gente se vira. ele fica louco. Pô, mas eu preciso de um cronograma? Não. Põe os horários, a gente dá um jeito. E sempre foi assim. Sempre. E na hora vem, né? Vem. Porque aí a gente deixa o pessoal falar, entende? Então, não adianta engessar o processo que não funciona. Que é o que acontecia quando eu atendia. Eu não tinha um padrão. Cada pessoa era uma situação nova. Então, eu me adaptava à situação que chegava para mim. Isso me ajudou bastante a ser flexível nas terapias e também na vida. Porque antes em tudo isso eu era mais rígido, mas é rígido, né? Então, a minha flexibilidade veio entendendo que quem controla a nossa vida é a toma de cima. A gente só segue o fluxo. A gente não é doido. Se a gente quiser sair daqui a gente tem que seguir esse fluxo. Exato. Porque esse fluxo é como se fosse a nossa missão. Na verdade, a gente é um instrumento deles. E através do nosso reto viver, reto pensar, da nossa conduta, o nosso prêmio é sair do simulador. Porque a gente já cumpriu a etapa. Entende? Então, por isso que eu sempre falo nos cursos que as pessoas não entendem. Jesus deixou uma frase que as pessoas não entendem. Ama o próximo como a ti mesmo. que eu traduzo é gradiente de confiabilidade. Não faças ao próximo o que não queres para ti mesmo. Ponto. Acabou. Se eu seguir isso na minha jornada física, eu saia daqui. Entende? É algo simples, mas é complicado. Porque no mundo que a gente vive hoje, tu não consegue ser 100% honesto porque o sistema te engole. Então, até que ponto eu posso ser honesto? Até que ponto eu tenho que ser flexível? Até que ponto eu tenho que fazer vista gorda a toda situação? que está acontecendo no mundo, nesse país, ainda mais para quem trabalha no mundo corporativo. Que esse é o problema. Quem está engessado no mundo corporativo tem que se dançar conforme a música. Quem está fora que nem a gente, a gente tem uma liberdade que eles não têm. e até o ponto de que as tuas ações não prejudicam o outro. Exato. Então, a gente tem que entender isso. Mas a minha missão não é o logrando. Sim. Por quê? A maior parte das pessoas me perguntam, qual que é a minha missão? Seja feliz. Reto pensar, reto viver. na medida que você está nesse padrão, a hierarquia põe no teu caminho algo para você desenvolver isso e ajudar o próximo. Agora, ninguém tem uma missão enquanto não se descobriu. É uma coisa que está ligada à outra. Eu não tenho como ter uma missão enquanto eu estou num padrão de forma sofrimento. Eu só tenho como ensinar aquilo que eu aprendi. Exato. Que é um transbordar, na verdade, da missão. Então, eu acredito, Rodrigo, que não exista nada engessado. Porque muitas vezes a gente tem essa estrutura assim, ah, não, você veio, que nem ele, para ser mãe. Ou você veio para falar de espiritualidade. Ou você veio... Não. Na verdade, o caminho, sim, aí é de se pensar. Porque, às vezes, quando você não está no seu caminho, eles barram. Mas o que eu percebo é que o caminho sempre tem que ser o processo interno, ascensional. E aí, quando você vai para outros campos, assim, eles te puxam de volta e aí te barram em outros campos. Mas isso não é a missão coletiva. Exato. Não tem o processo interno. Aí que vem a questão que a gente tem que entender é a seguinte. Há pessoas que vieram aqui para fechar um ciclo definitivo. e outras não. Só que muitas pessoas querem copiar os outros. Então, vou falar por mim. Quando eu atenderei em Portugal, quem começou a conversar com os atendimentos, eu parei. Aí retomei os atendimentos porque Melinda deu essa ideia. tá bom, vamos fazer tal, 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 tal. Então, como que eu faço? Eu junto 20, 30, 50, 100, 200 pessoas, faço uma meditação vórum, mas daquelas fodidas, desmonto as pessoas na meditação, porque o pessoal desmaia, não levanta, não consegue acordar, e baixo, todo o meu aqui, baixo todos os exus e tudo o que eu tenho. E aí eu começo a fazer as cirurgias espirituais em tempo real apométrico com todo mundo ali, com a equipe do Bezerra de Menezes, doutor Ancel, doutor Patrícia, Pena Branca, Pantera Negra, Tancarrua, Marabou, caralho, A4. Tá todo mundo ali, eu sinto, eu vejo eles. Preto, velho, em tudo. E durante aqueles 50 minutos, uma hora e 10, uma hora e 20, eu tô nesse processo com as pessoas. Antigamente, o que eu fazia? Pegava na maca, tinha todo mundo na maca e ia, respondia com o ponto, e fazia a abertura e fechamento de pano de acupuntura pra liberar energia. Só que aí veio o Covid, não podia tocar ninguém. Então, fiz só a meditação e fiz todo o processo do atendimento na meditação, do mesmo jeito. Pra mim, era melhor porque eu não precisava gastar energia tocando as pessoas. Pois bem, aí o pessoal te fala, não, mas essa forma é muito fácil ganhar dinheiro, não sei o que aí, olha, todo o dinheiro que entra nos atendimentos é pra pagar o hotel e a minha passagem de avião, que não é barata. Então, começou um monte de gente me copiar de um fulano que tinha um palco, uma brinca com ele, ah, vou fazer que nem o Romo. Ele juntou umas 30 pessoas, ah, vou fazer cirurgia, faço melhor que o Romo, eu os venho de não ser aonde, não inventou e chamou, bom, e juntou o pessoal pra fazer a cirurgia, a hora que ele começou a brincar com o negócio, ele desmaiou, passou mal, vomitou, se cagou, se mijou inteiro. Porque ele não tinha H20 energético pra segurar a onda das pessoas. Entende? Então, aí que vem a questão. Que nem, você acha que qualquer um faz o que o João de Deus fazia de atender 3 mil pessoas em um dia? Não é qualquer um. E como que é, na tua visão, atendimentos? Porque tem gente que faz esses atendimentos coletivos, mas à distância. Então, sei lá, eu junto um monte de gente, sei lá, 100, 200, 300, 500 pessoas pra enviar, sei lá, cura, e etc. Uma coisa que a gente fazer, vamos pensar assim, uma coisa talvez a gente fazer uma meditação online, como eu já fiz, e funcionou. Pra minha surpresa, eu achava que ele... E funcionou. Mas é uma coisa que eu já venho há muito tempo trabalhando live, com meditação, já fiz vários protocolos ao vivo, uns 5 ou 6, no mínimo, lá na Comunha Beirinha. E funcionou, pra minha surpresa, eu não sabia que ia funcionar. Me surpreendeu. Mas eu já venho nessa energia de fazer live há um tempão. Então, as pessoas que me assistem já estão dentro da Grégora e são ativadas pela hierarquia espiritual em conjunto. A própria hierarquia, né? Exato. Agora, quando você não tem essa estrutura e você não tem uma hierarquia espiritual fazendo esse fechamento, eu acho que não funciona direito, porque vai entrar parasita. E esse parasita pode ser chopates, greys, obsessores, quiumbas, qualquer outra coisa. Então, aí que vem a questão. Qual é o gradiente de confiabilidade de uma proposta dessa? Entende? Porque, a partir do momento que eu abro pra uma meditação, qualquer um entra aqui. Isso aqui é livre. Pode entrar gente legal, como pode entrar também gente pra querer encher o saco. muitas vezes tem gente que escreve um monte de merda aqui. Entende? Então, a gente tem que ter esse bom senso. Quem é que está promovendo isso? Vamos pegar um histórico. Há muitos e muitos anos, o Chico Xavier não tinha internet, não tinha nada. Em rede nacional, ele propôs que em tal data, tal, se fizesse uma oração pelo Brasil. E garanto que quase todo mundo que gostava do Chico Xavier fez oração pelo Brasil. onde ele criou uma corrente nacional. Isso funciona. Eu fiz isso no 10, no 10, no 10, uma corrente internacional. Mas eu não tinha a prerrogativa de ganhar dinheiro. Eu fiz uma prerrogativa de fazer dia 10, no 10, no 10, uma meditação em tal horário pelo planeta Terra, assim, assim, assim. Não havia dinheiro envolvido. Então, todo mundo entrou de boa. Agora, quando você envolve dinheiro no meio, é que começa o problema. Porque você começa a quantificar. Mas, porra, imagina, vou cobrar 100 reais e eu tenho 500 pessoas. Porra, que nem outro dia um amigo meu, porra, eu tenho uma louca, não sei quem que é, ela está fazendo leitura do tarô para o 2024, cobrando 600 reais e tinha quase 15 mil pessoas assistindo a live dela. E cada uma pagou por entrar 600 reais. Pô, vamos fazer um negócio desse, Rodrigo? Eu nem respondo porque as pessoas só estão pensando na quantificação do dinheiro. E a energia para fazer isso? E a autorização para fazer uma porra dessa? Então, tem muitos fatores envolvidos que a gente tem que tomar muito cuidado numa proposta dessa. Porque é aí que a gente cai. Entende? Interessante. muitas questões se a gente for olhar para essa questão da forma pensamento, sentimento e sofrimento. Uma está atrelada à outra. Mas aí, como que você vai, que nem ali dentro da comunidade mandaram, né? Estou ansiosa pela live porque é um dos meus processos mais desafiadores, a forma sofrimento. Então, o que que, por exemplo, essa pessoa teria que olhar? Primeiro ponto, a linha de ancestralidade da descendência? Descendência. Pegar a árvore genealógica de três, quatro gerações. Vamos pegar dados chaves. Passou pela escravidão, tanto da parte negra ou indígena? De que parte da Europa veio? Porque cada país teve uma sofrimento diferente, teve uma paulada diferente. Então, isso tem que ver. Por exemplo, se é de descendência hebraica, foram perseguidos pela religião católica, pelos templários. Então, tem toda uma carga de escravidão, de violência sexual, de espancamento, de fome, de falta de dinheiro. Tem tudo isso que está no campo agora. Então, eu tenho que verificar, primeiro, de onde minha família vem? É espanhol, é portuguesa, é italiana, é alemã, etc, etc? Qual é o histórico que a gente consegue chegar? Tá. Da parte brasileira, sofreu a escravidão, foi escravo, seja índio, negro, não importa. Depois da escravidão, como que essa família lideu com um crescimento econômico, familiar, se virou um devoto religioso, ou abriu mão e foi pra Umbanda, foi pro Candomblé. Tudo isso é importante pra gente ter um padrão de que tipo de forma sofrimento, essa pessoa ainda é vítima. Puxando pra trás. Tá. Aí vem o segundo vetor. Tá. Essa pessoa é muito apegada à família pra carregá-la nas costas? Sim ou não? Se sim, fodeu. Vai ser um trabalho do cacete. Se não, opa, então é mais fácil, porque é mais fácil cortar o vínculo pra ela poder se independizar da ressonância familiar. Entende? Agora, uma pessoa que é fechada com a família, cara, tu vai fazer terapia, terapia e não vai resolver. Porque ele vai, ele quer resolver o problema da família. Sim. Que nem o, domingo no curso, o Shiva tava ensinando uns negócios, não sei o quê. Aí, ah, Shiva, eu posso fazer isso pra uma outra pessoa? Ele falou, não, isso é um processo pessoal teu. Esse tipo de trabalho, ah, o, 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 do Sereki, Sereki não, do Shukurei, paga dinheiro, as coisas, as coisas, as coisas, é o Ski, Moneki, Onki. Sim, sim. Tá. Ah, eu posso usar pra um amigo, posso usar pra, o Shiva, não, isso é pra você pessoal, pro teu processo, ele que faça o dele, né? Então, esse é um padrão, a pessoa tá tão apegada, a família, que quer carregar nas costas, quer puxar, e aí, pra gente, complicado, porque você tá, na verdade, puxando uma linha que não tem fim, quantas pessoas são, quantos irmãos são, pai tá vivo, o avô tá vivo, e aí? Quantos irmãos você tá puxando na tua terapia, através de uma pessoa? Então, o teu desgaste é muito mais mal. E depois não é nem só isso dos vivos, é o quanto você pega dados, dos mortos também, né? Dos mortos, exato, entende? Então, é complexo, a gente tem que ter esse cuidado, dessa avaliação, e aí entra na anamnese, colocar num papel, tem irmãos, não tem, profissão, a pessoa é bem resolvida com a sua profissão, ela tá de bem consigo na carreira que ela escolheu, a maior parte não, a maior parte odeia o que faz, mas faz pra ganhar dinheiro, pra pagar as contas, então ela também é mal resolvida na questão do trabalho. Outro fator importante, de forma de sofrimento, ela é bem no seu relacionamento conjugal, pô, o que eu vejo de amigo meu, de pré-reclamada, a merda, ah, porra da minha esposa, não sei o que, tal, tal, caralho, então tá junto por quê? Por uma questão financeira, não por amor, comodismo, entende? Então, tudo isso eu tenho que avaliar, dentro de uma análise clínica, pra poder ter um parâmetro, se aquele cliente vai me dar trabalho ou não. E aí vem outro fator, até que ponto eu tô disposto a ir numa terapia? Do ponto de vista, quantas terapias? Cinco, seis, dez, quinze, quanto tempo eu vou ficar tendo nessa pessoa? Então, tudo isso eu tenho que pesar, pra não tornar a minha vida um fardo. E detalhe, pessoas muito carregadas, pessoas muito macumbadas, cortam a nossa linha de prosperidade. São vampiros, Eu atendi uma vez uma mulher, ela ficou alguns meses ali, na época que eu atendia com psicoterapia. Eu não consegui, não vinha mais cliente. Eu tinha assim meia dúzia de cliente, não vinha mais, e eu perguntava por que não vem mais. Quando a mulher saiu, começou a abrir. Porque a carga daquela pessoa, ela suga tanto a energia, que se você atender mais um monte de gente, você não tem sustentação. Nesses casos, nesses casos, quando vier uma pessoa que tem essa carga do cacete, tem duas opções imediatas. Lavar com amoníaco, meter amoníaco no chão, na parede, que é forte, ou queimar pólvora. Um pouquinho de pólvora. queimar toda a energia dela, e aí você coloca os sprays, que você mesmo faz, para trazer prosperidade, para trazer a energia boa, para a coisa voltar a fluir. E a gente tem que escolher as batalhas, que a gente quer lutar. Exato. Porque... Porque... Eu, hoje, tenho preferido fazer as apometrias, que é uma coisa mais à distância, assim, até atendo presencial ainda, em consultório, e casos específicos. Mas eu tenho preferido fazer, porque ali eu mando um relatório, ó, apareceu isso no seu campo, mas isso aqui é questão física, você tem que procurar um nutricionista, você tem que, sabe, e aí, entrego e vive a tua vida. E aí vem outro fator que tu falou, que é muito sério. O cara chega para mim, já me aconteceu. Ah, eu tenho uma macumba, não sei o quê, e tu vai ver, cara, teu problema é macumba, teu problema é que tu está doente, tu está com glicemia, tu está com diabetes, tu está com isso, não sei o quê. Isso não é macumba, gente, você tem que cuidar do teu corpo. Entendeu? E a... Ah, não, mas isso é um problema clínico. Muitas pessoas estão com problema clínico, por causa do mercúrio, grafeno, etc, no organismo, e acham que é um problema de quadro possessor ou magia, tá? É, e é bem interessante isso, porque, às vezes, só de você olhar para a pessoa, você vê que ela está sem vitalidade. Exato. E aí você pergunta os hábitos dela, terríveis. Aí é simples, cara, para quem é do MTC, cara, tu olhou aqui, fígado, tá? Plan de ouvido, rim, língua, coração, problema de nariz, pulmão, tá? Você pega a pele da pessoa, faz assim, não voltou a cor, ficou branco, deficiência de baço. Dica, como a mulher menstrua, toda mulher, poucos dias pós-menstruação, vai ter deficiência de baço. Uma das características, que a MTC explica, o MTC, é por isso que a mulher é mais friorenta que o homem, porque ela tem menos sangue, porque ela menstrua. E outra coisa, pouca gente sabe, a menstruação correta é três dias. Três dias. Sete dias é um processo hemorrágico, então ela vai ter deficiência de baço, e vai ser uma pessoa que vai estar sempre adoecendo. De ferro também. Deficiência de ferro, anemia. Então o que acontece? Tudo isso eu aprendi na medicina chinesa tradicional. Isso, para fazer diagnóstico, puta que pariu, é fantástico. Tu não precisa tocar na pessoa, só de olhar a textura da cor da pele, tu já sabe se a pessoa está doente ou não. Isso não é quadro obsessor. Isso é disfunção clínica. Tem um livro teu, eu tenho ele aqui. Ali é mesmo que você está. É, esse mesmo. Tem várias informações sobre isso. Bem interessante. É, para quem quer aprender diagnóstico de uma forma legal, tem um livro do Masciósia, que é um... puta professor de acupuntura, nem sei se está vivo, é maior que a Bíblia, é enorme, e um deles é diagnóstico mediante o MTC. Cara, é de ficar louco. Tudo que você consegue diagnosticar, só observando o perfil da pessoa, o formato do nariz, da boca, da língua, o formato do olho, a cor. Tu mata ali, olha, 50, 60% de todas as doenças das pessoas, tu mata só estudando aquele livro. Lógico, para quem já fez acupuntura, é muito mais fácil de entender. Quem nunca fez nada, não vai entender porra nenhuma, porque aquele livro é focado para acupunturista. Mas eu... é fantástico, fantástico. Qual o autor do livro? Macióssia. Eu pego aqui, eu pego e mostro para vocês. Espera. Macióssia. Não, cadê você? De encontrar, Macióssia. Giovanni Macióssia. Ó, bonito. Uma bíblia. Uma bíblia. Então, assim, eu nunca li ali inteiro, só folhei, sou preguiçoso. Aí tu pega, ó, vai te mostrando formato, cloração, e ele vai explicando que cada caso desse representa do ponto de vista clínico pelo MTC, né? Aí o formato da cabeça, o tipo de dor, tudo. E ele vai te explicando. Então, quando você entende disso aqui, cara, nível de... Como terapeuta, cara, tu dá um show, porque aqui você trata da questão clínica da pessoa, sem usar agulha. É aqui que entra a fitoterapia chinesa, ou a nossa fitoterapia brasileira. Tu vai fazer o detox, o cara vai ajustar a pessoa sem remédio, usando coisas naturais. Por isso que as indústrias não querem que isso que seja publicado. porque você consegue fazer um ajuste de uma pessoa em três, quatro meses, gastando com chazinho, com fitoterápico, com homeopatia, e eventualmente umas... umas agulhinhas aqui. Umas agulhinhas. Exato. Entende? Se a gente pensar que na China até década de 50, tudo se resolvia com acupuntura e com MTC, que é detox, homeopatia, fitoterapia, tuiná, kung fu, tai chi, e por último, agulha. Pra quem não sabe, agulha é a última medida do MTC pra trabalhar uma pessoa. Então, o que eu faço, gente, na cura quântica? Eu juntei tudo. Eu juntei tudo. Por isso que eu falo disso, falo daquilo e tal, por quê? Pra facilitar pra vocês terem acesso à informação. Lógico, se você comparar meu livro com isso aqui, isso aqui, é o céu. O meu é só introdução. Até porque, quando eu escrevi, não tinha embasamento pra escrever o que tá aqui. Nem eu sabia. Eu comecei a comprar um monte de livro pra estudar. Só que, como a minha vida é corrida, eu não dei o devido valor ao livro em termos de estudo, porque eu tinha, porra, a questão dos cursos, né? Porque a minha prioridade são os cursos. Então, como eu já não atendo, eu esqueci quase tudo de acupuntura. Semana, eu vou dar o curso Mahatma's em Espanhol, no Texas. Eu não dou esse curso há sete anos. Você tem tempo, né? Eu vou ter que chegar lá e vou descobrir o que vai ser o curso, porque eu não tô estudando. Entendeu? Lá que eu vou descobrir. Ah, mas lembra. o pessoal que... Daqui a pouco vai fazer a conexão com a... Vai lá de cima e dá uma enrolada. O nome dele é... Como que é? A Prática. Giovanni Maciosschia, Editora Rocha. A Prática da Medicina Chinesa. Só que isso aqui é antigo, ou seja, é uma edição antiga. Então, provavelmente, existe uma edição mais nova com outra capa. Detalhe, ele tem quatro livros diferentes. Esse é um dos quatro. Eu tenho todos aqui, tá? Olha só. Então, é uma dica. Só que assim, o certo é fazer um curso MTC pra poder aplicar e entender isso aí, tá? Então, eu acho que a gente deveria, talvez, pensar nesse sentido de formatar um protocolo de atendimento, um protocolo de... de como lidar com a pessoa, tá? Quando ela vem com toda essa carga familiar, carga de... Sabe, que a gente falou, forma sofrimento quando ela quer e não quer sair. Pra gente também tomar a decisão. Até que ponto vale a pena eu carregar uma pessoa dessa nas costas? Entende? A gente tem que tomar... E não se sentir culpado por isso, né? Exato. Porque você não tem responsabilidade sobre o outro. É. Que nem há muitos anos atrás, eu atendi alguns independentes químicos, né? Adolescentes. Só que eu vivia viajar. Falei, cara, não tem como ficar atendendo a cada dez dias como eles querem. Não, não dá. Vai, passa pro ano e tal. Aí eu passava pros terapeutas. A pessoa reclamava, gente, eu tô viajando que nem um retardado. Então, como que eu vou assumir um compromisso com uma pessoa se eu não vou poder cumprir porque eu tô em outra cidade? Né? Mesmo a gente, gente com câncer. Vou fazer o que eu posso aqui e vou te passar pra um médico, um outro e outro terapeuta. Aí eu falava, mas por que o médico? Porque quem tem câncer tem que ser avaliado por um médico. Eu não sou médico. Então, existe esse fator. Eu sempre soube muito bem essa diferença. Eu faço o que eu posso do ponto de vista energético, espiritual, cirurgia espiritual. Eu falava, mas se você não montar a tua alimentação, essa meta persiste. Como eu não sou nutricionista, eu não posso me meter a falar, opinar o que tu pode e não pode comer, até porque eu não sei. Hoje eu tenho um conhecimento maior porque eu vi muita live do Arthur Lemos, do Lair Ribeiro, etc. Hoje eu sei um pouco mais, mas mesmo assim eu não sou nem nutricionista, nem médico. É a área deles. Naquela época era muito menos ainda. Entende? Então a gente tem que entender onde a gente pode atuar com responsabilidade e transferir a responsabilidade para outra pessoa naquela área que a gente não tem conhecimento. E aí a gente se desapega, não fica com o sentimento de culpa. Porque tu encaminha, né? Exato. Você encaminha, segue adiante. E aí você faz a energia circular e rodar e não fica estagnado em teu campo. E dentro do processo interno de cada um que daqui a pouco, ah, eu não estou me atendendo com um terapeuta, enfim, né? Acho que essa é a máxima, você desapegar mesmo, porque no momento que você continua querendo levar a sua família, continua querendo levar os outros, você vai ficar preso nesse lei. Não tem como passar de fase. É difícil. Então, assim, gente, a gente tem que entender, eu conversei com muitas pessoas e a gente começou nesse curso, como é rico, a gente falou, ah, qual que é o maior problema que você tem hoje em dia de relacionamento? Alguma família, outra família. É família. e quando eu falo família envolve pai, mãe, irmãos, primo, tia, tal, e cônjuge, muitas vezes. Porque o cônjuge não vem sozinho, vem com sogro, sogra, irmão, cunhado, cunhada, vem com tudo isso. Então, é um pacote. E esse pacote, às vezes, ele pode ser harmônico, muitas vezes ele não é harmônico. Então, eu tenho que saber diferenciar. O que eu posso permitir dessa, vamos chamar, interferência desse pessoal na minha vida para o meu crescimento pessoal ou não? São escolhas. Então, eu tenho que entender que se eu escolhi não ressonar com isso, eu vou ter que colocar uma muralha, um limite. Uma muralha não é não falar, é com o princípio do budismo. O distanciamento certo e correto para que aquela energia não chegue até você. Mas não significa ser indelicado com a pessoa. Não significa ter que brigar com a pessoa. É manter a distância certa para que aquela energia não entre em teu campo. Precisa entrar na energia do julgamento, né? Exato, exato. Eu sei que falar é fácil e fazer é difícil, a gente sabe disso. É um processo. Mas a gente tem que entender. Mas é um processo que a gente tem que entender para daqui adiante seguir. É, eu acho que às vezes a gente quer uma fórmula mágica, né? Então, eu quero da noite para o dia liberar isso. E não existe. Não existe. Você vai ter que primeiro ter clareza do porquê que está acontecendo com você, depois criar ações ali. Então, eu vou me distanciando aos pouquinhos ou eu vou parando de fazer tais coisas que são ruins na minha vida aos poucos até que isso se torne uma nova realidade. E eu entendo isso como mudar de layer dentro da própria realidade que você está. Então, acaba que é um processo de você passar de fase até que você não tenha que mais... Na verdade, o não estar mais aqui é uma escolha interna, né? Através do desafio. Exato. Porque você mesmo disse que a gente pode resolver muita coisa lá em cima, né? É. Então, como a gente está no processo final e supostamente vem um flash solar aí, a gente tem que entender o seguinte. o simulador vai entrar em colapso nos próximos anos. Já está entrando, né? Outro dia, recebi a foto, quem me enviou foi um amigo meu aqui da cidade do Baú. Um buraco na malha, tipo um sol pegando fogo. Ele ia, metal e tal. Eu falei, cara, isso aí não é um OVNI, não. Parece um portal. Quando eu olhei, não é um portal. É um defeito da Matrix, da malha do campo da barriga de frequência. Aí eu mandei para o professor Luiz. Eu falei, cara, isso é um bug no simulador. Pois é. Aí, outro dia, alguém me mandou outra foto anteontem de outro lugar. Não sei se é Austrália, onde é, Nova Zelândia, por ali. Outro bug diferente. Tinha três sóis ao mesmo tempo no céu. Nossa. Não pode ter outro bug. Então, a gente está tendo bug no simulador. Isso também afeta a gente. Sim. Então, a questão de sair daqui significa desapego, significa fazer esses cortes. Então, quem não quiser fazer esses cortes vai ficar aqui, sendo bem direto e objetivo. É uma escolha. Não é obrigatório, mas é uma escolha. Ficar ou ir embora. E essa... Isso que a gente escuta também de alguns autores que... As pessoas que não escolherem ascensionar, tá? Elas vão ser migradas para outros mundos? Aí que vem a questão. Sim e não. Vamos lá. Vamos pegar a casa de muita gente que é gente boa, tem coração de ouro e tal, mas não tem gradiente para ascensionar por causa dos dogmas religiosos, pelo caso da forma sofrimento. Mas ela é uma boa pessoa. Ela não é um assassino, não é um corrupto, não é nada dessas merda que a gente tem aqui. Então, conclusão, ele é digno de ser resgatado. Mas ele não tem gradiente para voltar à sociedade estelar. Ele não vai aceitar. Porque ele ainda está em um layer muito pequeno. Então, essa pessoa vai ser relocada em outro planeta primitivo. Outro layer. Outro holograma. Dentro de um outro simulador, num suposto novo planeta. De repente, a própria Terra remapeada num layer que ele vai achar que ele está em Capela, Bolonar, etc. Ou até no CTG nosso lá, Gaúcho, e de repente ele está aqui. Então, essas pessoas vão ser relocadas num novo projeto para que sigam e concluam sua etapa lá. Agora, aqueles chopates, draconianos que ainda estão e escolheram fazer merda, aí que vem o problema. Hoje eu fazia uma live para o portal sobre isso. Todos os draconianos, zetas, greis, humanos, dirigentes globais, etc., que escolheram o dolo para o próximo vão responder severamente. Ou eles consertam a merda que fizeram, ou a morte cósmica deles já foi decretada. Então, por isso que eles estão desesperados em querer fugir daqui, arrumar bolha no espaço da cara e para o espaço para ver se conseguem escapar a esse julgamento que já foi feito. Eles têm pouco prazo para reverter o processo das mesmas. É o caso da Inanna, do Enk, do Lido, do próprio Iavé, as cagadas que eles fizeram, o abuso de poder. Só que quem está abaixo deles não entende isso. Estão encagaçados e querem foder com a gente para poder baixar o gradiente, para impedir o nosso gradiente ascensional, para ter moeda de baderna, de baderna não, de barganha com a hierarquia. A hierarquia não vai barganhar. Por isso que está tudo cada vez mais escancarado, assim, a bizarrice. Exato. Viu os escândalos aí? Eu compartilhei no Instagram uma menina, sei lá quem que é, acho que é uma atriz, denunciando um ator, um jogador de futebol que era pedófilo e que comia carne. Não, não é agora, essa semana passada. Entende? Então, está escancarado, tu viu, um restaurante no Japão que serve carne humana. Falaram que é fake. Só que acontece que há um mês e meio atrás é a mesma coisa no restaurante na Inglaterra que serve carne humana. A gente sabe onde tem fumaça tem alguma coisa. Então, mesmo que seja fake, a gente sabe que tem gente que consome isso. Tá? Para os humanos é um caos, né? Agora, se você vai virar, os animais se comem entre eles. Leite é do mais forte, sobrevivência. Então, eu não vejo isso de forma tão severa que nem os humanos veem, porque eu vejo de uma forma distinta. mas não é uma coisa, vamos dizer, coerente. Teve uma denúncia de uma atriz também da Hollywood, sei lá o que que é, que ela comentou que a gente está muito enganado porque a produção de gado do Brasil e de todos os países do mundo não teria condições de suprir a quantidade de consumo de carne no mundo. Que a gente erroneamente está consumindo carne de pessoas desaparecidas além de gado. É uma mistura de carnes. jogou isso para o ventilador há uns 15 dias atrás e eu sei que ela está certa. Vamos virar do superiado, então. Principalmente carne processada moída, que tu não consegue ver a textura o que que tem ali. Entendeu? Não é no caso que no sul que a gente tem a costeira e a picanha é legítima. Não tem como esconder. Mas a carne processada, o que que foi, Roberta? Alguém te chamou aqui para participar? Bebê? Outro ponto que comentaram ali na, acho que na live em algum outro lugar, é que as pessoas se sentiram perdidas depois da live de sexta porque, ah, e agora? Se tudo é um holograma, para quem que eu vou pedir ajuda? Mas, na verdade, o que eu entendi é isso. Corrige se eu estiver errada. É que, assim, cada um tem, sendo holograma ou não sendo holograma, a gente continua tendo a hierarquia espiritual e cada um tem a sua função. Você é um holograma aqui, mas você também tem essa função, a sua função nessa sociedade. Exato. Nessa sociedade. Exato. Mas aí volta um detalhe que eu vou comentar. As pessoas não estudam. Eu canso de falar sobre os tronados, sobre os três tipos de seres. Os prisioneiros de guerra, os psicopatas e os criminosos que estão aqui e os que vieram em missão. Então, o que acontece? Aí eu explico a origem dos tronados e coroados. Todas as hierarquias estão aqui para ajudar a gente, sejam atulianos, pleidianos e tal. E esses caras se dividem em Tranca Rua, Marabou, Pena Branca, Pena Vermelha, Pena Roxa, Pantera Negra. Ou seja, os nomes que a gente dá são nomes do Brasil para membros de uma hierarquia espiritual que é interdimensional, estelar, que estão fora do simulador. Quando você se conecta com essa hierarquia, seja pela tua fé religiosa, eles te contatam. O que eles cobram da gente? Gradiente de responsabilidade. Entende? Então, se você chamou Pena Branca, chamou Orca de Miguel, chamou a Kuan Yin e você está dentro daquela energia com a tua fé que aquela entidade vai te ajudar, a tua forma pensamento ativa um gradiente de layer onde está aquela entidade e aquela energia chega até você. É a mesma coisa o cara que vai fazer magia negra, eu vou trabalhar com Beuzebu e Asmo Deus. Ele mentalizou, entrou naquele layer e ali ele puxou os eguns ou quiumbas daquela frequência daquela entidade chamada demônio por nós. Tudo é ressonância, tudo é canal. se eu entendo que nós temos uma hierarquia espiritual, seja orixá, mestre ascensionado, fraternal de branca, o comando estelar, não importa, porque isso vai dar crença de cada um. E eu estou em frequência com aquela hierarquia, pelo bem-estar, pelo amor, pela harmonia, por um conceito de ajuda ao próximo e que eu preciso de ajuda também, essa ajuda vai chegar porque é uma ressonância, é um padrão de informação que vai somar na nossa vida. Então, a gente não está abandonado. O que eu tenho que entender é que tudo isso que é um simulador é muito mais fácil sair, porque o karma ele é holográfico. É uma emoção. É uma emoção, é um padrão, uma mentira em nosso campo. É uma ilusão. Exato, uma ilusão. Então, é aquela história. Para que eu vou ficar sofrendo, me fodendo aqui por uma crença religiosa, eu só posso ascensionar e do outro lado virar um pena branca, um treca-rua, uma padilha, um pai-benim de Aruanda na crença da Umbanda e ajudar quem ficou aqui embaixo. É isso que vai acontecer com a gente. Nós seremos os futuros orixás de uma frequência para ajudar quem está aqui até a gente fechar a nossa dívida, por assim dizer, e seguir adiante. É simplesmente isso. E nada disso tem bem mais a ver com o gradiente de energia. Tem energia. exato. E é por isso. Se você já tem gradiente de energia para subir no seu corpo criogênico, já vai embora, direto. Não é, bebê? Ela tomou banho hoje, né? Uma boa. Toja, tudo. Assim dá o banho no gato. Não, que ela estava suja e ela peça e ela estava com o bumbum cagado porque não tinha feito tosas higiênicas. Aí a minha filha, porque eu que dou banho nela aqui e tal, né? Aí minha filha chamou os caras, os caras fizeram um talento, ela ficou puta da vida, né? Só imagina, eles não gostam de água. Mas a dispersa precisa, viu? Porque a persa é muito peluda. É. E deve soltar bastante pelo, né? Essa aqui nem tanto, mas a sol, puta que pariu. A sol, eu começo a respirar chumaça de pelo. E na roupa, né? Sai com a marca registrada. Sim. Todo mundo sabe que eu sou gatófilo porque minha roupa toda é cheia de pelo. Não tem jeito. Pelo. E tu tinha comentado num post sobre as anomalias que estão acontecendo no campo eletromagnético e como algumas pessoas têm meio que dado uma surtada com isso. Sim. Por quê? Vamos lá. A alteração do campo eletromagnético interage com a gente. Nosso campo toroidal ou áurico, certo? Nosso campo áurico é um campo eletromagnético que tem a ver com dois fatores. Gradiente de respiração e energia nuclear fraca e forte, tá? Que são os átomos. Então, o que acontece? Quando há uma alteração no campo eletromagnético e na barreira de frequência, tá? Com a inclinação da Terra, isso reverbera nosso conjunto do hipotálamo. E a pineal começa a... Como a maior parte das pessoas tem a pineal calcificada por causa do creme com flúor e água florentada, a gente não consegue fazer o ajuste automático que o corpo faria. Então, isso dá uma paulada e a gente fica meio perdido, perde o horário, acorda pior do que foi deitar. Ah, isso é problema de cortisol. Não, muitas vezes não é o cortisol. É que a gente não está conseguindo lidar com a nova frequência eletromagnética e a gente se sente cansado. às vezes a gente fica, sabe, da bug? O que eu estava fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Meio que perde a memória. Isso tem a ver com esse processo. E aí vem outro fator. Algumas pessoas estão indo para o umbral e a paulada chapuleta está vindo muito mais forte. E tem gente vendo os bugs atmosféricos. Então, isso tem e vai aumentar porque o arculóvo está cada vez mais perto, né? Sim. E aí você vai se conectar com a realidade que você está vibrando. Exato. Aí entra a nossa ressonância. Por isso a importância também de liberar as formas de sofrimento, né? É. E aí que vem essa questão. As formas de sofrimento, quando a gente pega a terapia de uma pessoa, se a pessoa estiver disposta num trabalho, talvez, de seis meses de terapia, aí entra renascimento, entra hipnose, entra várias técnicas para a gente conseguir desbloquear, limpar e resetar. Mas aí o que eu falei? É a pessoa que está disposta. E a pessoa que não está disposta? É um vampiro no nosso campo. Porque ele acha que é nossa responsabilidade fazer o que ele não quer fazer por ele. É aí que pega pra gente. Sim. É. Buenas. Acho que é isso. Acho que já estamos em quase 11 horas da noite. Galera é guerreira fiel. É verdade. Está aí até agora. Bom, quer dar um resumão aí pra gente fechar? Não, acho que o resumo é basicamente o que a gente já falou. E assim, a gente está sendo testado para a nossa índole, nossas atitudes. esse é o grande teste desse planeta e de outros. Quem você é? Uma pessoa de caráter ou uma pessoa sem caráter? É essa a questão. Uma das coisas que eu gosto quando o John conta os causos dele, porque o John tem 84 anos, né, gente? Ele é da... Ele é da... Ele é da guarda. 84? 84 anos. Nossa, eu não faz ideia que era 84. E é um detalhe, ele nasceu... Ele nasceu... É, ele vai para 85 esse ano. E o detalhe, ele nasceu num dia da mentira, porque ninguém acredita na idade dele. Mas uma coisa que ele disse, pô, Rodrigo, eu sou da época que a palavra era no fio de bigode, que é um termo gaúcho. Porque se existia o quê? O caráter. A palavra das pessoas era o caráter dela. Isso se perdeu. Então, o que a gente tem que entender é que lá em cima, no outro lado pós-simulador, o grande teste é você é capaz de ser um Deus co-criador para criar algo bom ou você está aqui para criar merda para fazer merda? É essa a resumos. Esse foi o grande jogo do Miká com o Onyotaki e o Metraton em todo mundo. Eu quero a prova de que esses filhos parisícos novatos têm capacidade de co-criar com sabedoria ou simplesmente são um bando de porra-botas. Então, todos os fratais que descendem desses caras estão divididos naqueles que fazem acontecer para que a coisa realmente flua e são co-criadores, são empreendedores que fazem a coisa acontecer ou são aqueles aproveitadores ou oportunistas que simplesmente são deitados e estão destruindo tudo. Então, essa é a avaliação que você tem que entender que vai ser feita com cada um de nós na hora que a gente fizer a passagem. já está sendo feita. Cada um de nós já está contabilizado, a hierarquia já sabe o nosso destino. A gente que ainda não sabe. Então, de acordo com nossas atitudes, eu posso dizer o seguinte, nós temos três anos pela frente para corrigir nossas atitudes, para diminuir as cagadas do nosso saldo bancário, espiritual, que não é muito bom. Três anos para reverter muita merda, três anos para criar um pouquinho de códigos positivos na nossa vida. E esses códigos têm a ver com a nossa atitude, com a forma com que a gente lida com as pessoas, com a forma com que a gente lida com o universo, com os animais, respeito com os animais. Que nem o exemplo, não adianta você ter um cachorro, você deixa o cachorro preso na corrente, então não tenha. Entende? Se você não interage com um gato, um cachorro, um pipiriquito, não dá amor, não dá carinho, não dá atenção, então não tenha. Entende? Então, tudo isso é levado em consideração pela arquitetura espiritual. Quem somos nós? Quais as nossas atitudes? E com base nessas atitudes, ação, reação, reverberação. E a partir dessa reverberação a gente tem uma vida boa ou uma vida fodida. Simplesmente isso. A sua vida é um reflexo. Exato. É um reflexo nas suas atitudes. Cor de Almarino. Bora desapegar e se alinhar, então. Tá? Tá, tá bom. Bom, boa noite pra todo mundo. Boa noite. Muito obrigada. Em três ou quatro pedaços, porque ficou grande. A Eliana deve pirar com isso, né? Sim, porque assim, eu salvo aqui, ela puxa, não sei como que ela puxa, joga pro computador, demora umas duas horas pra editar um negócio desse. porque ela corta alguns palavrão, corta o que não pode hoje corretamente, né? O que é politicamente correto e dá a ajustada em si. Ferrou então, porque eu baixo e boto no YouTube e dá tudo inteiro. Tudo bem. É que assim, como eu já fui cortado no YouTube, né? Por denúncia de gente que não gosta de mim, a denúncia foi do México e dos Estados Unidos, não foi nem do Brasil. Eu bati de frente com os Illuminati, mandei a merda, porque os caras, mandei a merda. Aí, alguém tinha contato e fez o corte. Entende? E tinha bastante gente que assistia no YouTube, né? Cara, eu descobri com a Eliana, porque a Eliana faz o todo, eu tava batendo 2 milhões e 800 mil pessoas no YouTube em 6, 7 meses de visualização. Então, eu tava incomodando, né? Então, aí como eu já tinha eu bati de frente com os caras, né? Reclamei, não sei o quê, gente prajando o meu material, gente fazendo coisa que eu não devia, porque eu bati de frente, né? E aí, alguém fez uma ligação, uma conexão e cortaram o canal. O pessoal tem gostado bastante também dos seus posts. Até eu fui na Nova Terra no final do ano, encontrei uma pessoa que te conhecia pelo Insta e falou dos posts desses de... das memórias estelares, das raças, enfim, o pessoal tem gostado. Alguns desenhos são do Terry, outros são do Guilherme, do Rio, que eu não conheço Guilherme. Ele manda um monte, aí eu pego, salvo e vou pondo quando dá tempo, né? Mas o Terry me manda um monte de desenho também, né? Acho que quando ele tá com o tempo livre no computador, ele vai fazendo os desenhos. vai colocando ali as legendas, vai trazendo insights. E a Eliana tá fazendo os vídeos, Tu viu os vídeos lá do Sete Samurais? Tá ficando muito legal. Legal. Muito legal mesmo. Muito bacana. Então é isso. Tá bom? Feito o carreto. Boa noite, que agora eu vou pro Texas. Ah, é. Semana que vem, né? Não, vou agora. Depois de amanhã. Vem ter já embarco. Vem ter agora. Vou passar o carnaval. Não para esse homem. Eu não tenho carnaval, né? Só trabalho. Carnaval. Deus do céu. Não tinha pra onde ir. Ou eu ia escalar, ou ia andar de Jeep, ou de TV, não sei o quê. Aí eu pensei bem, falei, vamos trabalhar. E aí eu vou pro Texas, né? Vou deixar essa bebê 15 dias charginha. Tá escutando o ron? Não dá? Não, não dá pra ouvir. Ai, que lindo! É um ron ron do bebê. Ah, é a boca, hein? É a ron ron, né? E o pior que agora ela aprendeu, quando eu tô deitado, dormindo, ela sobe na minha cama, em cima de mim, começa a fazer pãozinho em cima de mim, me acorda e começa a ron ronar. E ela aprendeu com a só beijar na minha boca. Ela me beijou na boca agora. Ai, nós amamos, amores, né? Fantástico. Vai sentir tua falta, hein? Vai ficar a hora. Tu vai voltar, não vai nem olhar na tua cara. Vai ficar brava. Fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. E aí, tu volta quando do Texas? 15 dias, sabe? Não, é 16, eu acho. Ah, volto lá pro dia 21, 22, por aí. É isso aí. Então tá, uma boa viagem aí e vamos nos falando, tá bom? Perfeito. Abraço. Beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado.